Professores, pesquisadores, estudantes, convidados e autoridades presentes, bom dia. Iniciamos neste momento a solenidade de abertura do primeiro ciclo de palestras para a conscientização sobre violência obstétrica. É com grande satisfação que o Poder Legislativo Municipal promove o primeiro ciclo de palestras, com o apoio da Prefeitura Municipal, Centro Universitário Franciscano, através do curso da Enfermagem e Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil e patrocínio da Unimed. Agradecemos a presença das seguintes autoridades, Secretária de Município de Saúde, Liliane Melo, e Superintendente em Atenção Primária, Suzana Lopes. Convidamos a Mestre Amária Lucy Macri Santos para ministrar a palestra Violência Obstétrica, Percepção dos Profissionais da Enfermagem Acerca do Cuidado. Bom dia, meu nome é Amália, eu sou enfermeira, fiscal, trabalho no Corém, lotada aqui na Subseção Santa Maria, e tive a oportunidade de estar fazendo mestrado profissional aqui na Unifra, com o tema violência obstétrica, e tentando entender um pouquinho mais sobre a percepção dos profissionais de enfermagem a relação do assunto. Então vou estar compartilhando isso com vocês e espero contribuir de alguma forma. Minha orientadora foi a professora Marta, que trabalha com o DST, agora o dia 1º vai ter o evento de HIV, então uma parceria grande com o município, na parte tanto de educação e saúde, quanto acadêmica e na área de ponta. Para definir a violência obstétrica, o próprio cartilho de 2001 do Ministério da Saúde já define como sendo o quê? É a cultura da invasão do corpo da mulher, com atendimento desrespeitoso e intervenções desnecessárias. É um conceito muito amplo, e de uma certa forma muito subjetivo. Por quê? Eu, Amália, posso passar por um período de pré-natal, e estar lá em trabalho de parto, e achar que é comum eu andar, eu ter uma refeição durante todo aquele período, por uma dieta leve, e outra pessoa não quer caminhar naquele percurso que tem evidências de que facilita, de que colabora para esse momento. Até, por exemplo, a sala. Quando a gente chega, o meu trabalho foi feito aqui na instituição, na Casa de Saúde, que aqui no município a gente tem o USM e tem a Casa de Saúde. Nós temos um professor aqui de Belo Horizonte, todo mundo tentou contribuir um pouco para ele já entender o nosso contexto, e compartilhar e nos ensinar as práticas que eles utilizam lá. E assim, então até, por exemplo, na sala da avaliação, onde a mãe chega, é avaliada ali, que hoje está fechado, mas que era avaliado por uma enfermeira especialista, pela R1, pela R2, de obstetrícia. Então, quando desenvolve esse trabalho de parto, por exemplo, se a mãe fica ali naquela sala e vem a ganhar o neném ali, para ela pode ser, nossa, mas eu não fui para um centro obstétrico, entendo que não foi atencioso comigo. Então, dá diferença. Se tu ficou em jejum, e lógico, também nas falas, não precisa ser só fisicamente, psíquico também. A forma que você aborda, que você acolhe aquela gestante, puérpera, família, o direito ao acompanhante. O que mais? E isso repercute, então, significativamente, na saúde, tanto dessa mulher, quanto do seu contexto familiar. Porque se ela sai dali, olha, eu fui violentada, ela sai dali decepcionada, magoada com essa situação, com esse contexto, que foi o recebimento do seu próprio filho, isso interfere na vida social dela. Ela pode até ser a gestora da família, e isso vai interferindo em tudo. Pode ter depois, até a semana passada, eu estava assistindo na Record, apareceu sobre violência obstétrica, todo dia no jornal, acho que 10h30, 11h, no finalzinho do jornal, falava sobre violência obstétrica. E um dia, eu estava falando sobre a parte específica da depressão pós-parto. Eu tinha até entendido que a depressão pós-parto era numa outra linha. Mas não, até se a pessoa se sente muito chateada, teve uma vivência que não foi favorável, que ela entende como desagradável, enfim, ela carrega isso. E isso vai interferir no cuidado que ela vai ter com o seu próprio filho, nessa amamentação. Então, envolve todo mundo. É uma questão de saúde pública, então. Doenças e sofrimento colocam, acabam colocando a vida em risco, como o Vieira Etial já citava em 2011. O que a gente precisa, então? Um modelo de atenção que acolha, identifique e promova a saúde para a prevenção da violência obstétrica. E o enfermeiro tem total condição de participar ativamente nesse enfrentamento, nesse protagonismo dessa gestante. Então, faz parte da atuação do enfermeiro. A pesquisa Nascer no Brasil, de 2014, já apontava altos índices de cesárea. Uma em cada quatro mulheres brasileiras acaba relatando, tanto o hospital público como o privado, acaba relatando uma situação de violência obstétrica da pesquisa feita na Fundação Perseu Abrão, em parceria com o SESC, que foi de 2011. Então, assim, o que a gente entende? Nessa justificativa desse contexto, a sólida base acadêmica que hoje nós temos aqui no nosso município, a especialização em obstetrícia, a residência em obstetrícia, que é pioneira na região sul do país. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, só aqui que tem. Então, assim, eu acho que tem muita coisa rica. Imagina ter toda essa especialização, toda essa formação para contribuir aí no mercado de trabalho. Então, é uma riqueza muito grande. Nem em Porto Alegre, que é a nossa capital, não tem essa formação. Então, o investimento em educação e saúde, com certeza, favorece para a menor vulnerabilidade dessa gestante. O cuidado obstétrico oferece apoio, proteção e o mínimo de intervenção necessária. Do risco habitual, na parte natural e fisiológica, a gente deve intervir o mínimo possível. Seria nesse sentido. A violência obstétrica, então, conforme autores, como a Guiar, em 2013, já citava que ela é muito associada à conduta institucional. Ah, mas aqui no hospital a gente tem essa conduta. Por exemplo, a casa de saúde ali tem toda essa formação, a residência em si, eles usam o banho de chuveiro, a água morna que alivia a dor, tem o cavalinho, tem a banqueta. Então, tem vários mecanismos que favorecem a uma diferença nesse tratamento. Para que seja mais humanizado de forma integral, para favorecer a não violência obstétrica. Inúmeras situações são relatadas em rotinas, como frases violentas, procedimentos desnecessários e ou iatrogênicos e despreparam institucional. Até na pesquisa, assim, eu fiz colidados com entrevista de ambiente favorável à atenção integral, para uma assistência digna, tanto para a mulher, quanto para o bebê. O objetivo do trabalho foi investigar o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca do tema, identificar os tipos de violência, que depois eu vou trazer entre aspas, assim, para eu mesmo entender o que eles compreendiam do assunto. E construir um material informativo sobre atendimento humanizado para a prevenção da violência obstétrica. Desta forma, a escolha do parto visa uma qualidade de assistência que tem como objetivo o protagonismo dessa mulher, para que ela tenha as suas escolhas dentro de situação de segurança. Com individualidade, na assistência integral, mantendo sua privacidade, autonomia, tudo num contexto de segurança. Não dá simplesmente, ah, eu tenho um plano de parto tal. E aí sim, a gente vai tentar realizá-lo da melhor forma possível diante das condições no momento que está acontecendo. Tá? Então, assim, diante disso, o profissional da enfermagem tem o quê? Ele tem toda uma autonomia pela lei do exercício profissional, que é a 7498 de 86, amparada pelo decreto 94.406 de 87, e temos mais uma resolução COFEM, que é a 516 de 2016, que prevê toda essa parte legal para a atuação do enfermeiro. e na saúde pública, sim, a todo momento, desde o pré-natal, que é esse conhecimento que vai favorecer a não vulnerabilidade dessa mãe. Ela tendo o conhecimento desde o pré-natal, favorece que no momento do trabalho de parto seja da melhor forma possível, que ela seja a protagonista naquele momento. Então, a nossa tomada de decisão é baseada no aspecto legal, no tomada de conhecimento científico, prática baseada em evidências, e os direitos da gestante e da puérpera em favor aos direitos humanos. Foram entrevistados seis enfermeiras, doze residentes e treze técnicos em enfermagem. Participação voluntária, que aceitaram participar e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Foi mantido sigilo, identificados como A1, A2, A3. Isso aprovado pelo comitê de ética aqui da Universidade, da Unifra. Foi entrevista individual, depois os dados foram analisados segundo o MINAIO, ordenação dos dados, transcrição, organização dos relatos, feito uma classificação, uma leitura repetitiva e exaustiva comparada com as referências e análise final dos dados através de discussão, levando em consideração a resolução 466 por trabalhar com seres humanos. Primeira categoria, então, a percepção dos profissionais. Como que ficou isso? Como que os profissionais da enfermagem traduzem para nós o que é a violência obstétrica? É não respeitar a particularidade de cada uma. É não respeitar a paciente, o ambiente dela, a dor, a religião. É alguma coisa que causa um dano emocional e até físico. Aquele cuidado ou a falta do cuidado que é prestado à mulher e ao bebê. É quando ela não é informada sobre os procedimentos que serão realizados. É impedir que ela tenha acompanhante, que já é uma lei de 2005. Fazer procedimentos que não são explicados ou aqueles que ela não quer fazer. É tudo que vai contra a mulher, contra a vontade dela. Então, isso é a nossa denominação de violência obstétrica. Opa! no contexto daquele profissional de saúde. O tema violência vem ganhando espaço frequente na mídia e nas redes sociais. Isso eu acho que assim, tanto é que nós estamos aqui. A gente tem visto, participamos lá na ação pública, o deputado veio e nos favoreceu. Tem toda a ação dos vereadores aqui do município, da Secretaria Municipal de Saúde. O que eu acho que é o apoio de todo mundo? A gente tem a intenção de melhorar essa qualidade. Tanto com os profissionais como com os munícipes, com quem viveu e participou desse contexto. Então, é preciso estar sempre lendo, pesquisando e participando, tendo ações como essa que nós estamos tendo agora. É preciso estar sempre participando de eventos científicos, de obstetrícia. Nenhum vai deixar de falar sobre violência obstétrica. Todos os congressos que fui até hoje, todos falam no tema. Então, assim, é um tema muito comum, que nem eu estou falando. Saiu no jornal essa semana, a Malu mesmo estava falando, no diário, né, Malu? A Record teve essa... Então, está todo mundo imbuído da mesma causa, né? Meu Deus. Aqui. Calma. Deixa eu voltar só mais um pouquinho. não, ela está indo para frente. Não, aí fui lá para o final. Calma. Meu Deus. Calma que eu vou chegar onde eu estava. isso. Desculpa, então. Pela lei do exercício profissional, o que o enfermeiro tem como competência? O enfermeiro generalista, assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, acompanhamento da evolução do trabalho de parto e execução do parto sem distócio. Lembrando que o especialista e a obstetriz, que a gente não tem aqui no Brasil, mas, por exemplo, assim, a própria instituição, a irmã disse, que é a coordenadora do mestrado, ela foi com um grupo de alunos, foi para a Alemanha, então, lá tem muito obstetriz, é uma outra realidade, são elas que fazem, que trabalham e atuam nas casas de parto, recebendo essas gestantes de risco habitual com elas que nascem. Então, para especialista, tem assistência parturiente ao parto normal, identificação das distócias e a tomada de providências até a chegada do médico, realização da episiotomia, episiorrafia e aplicação da anestesia local quando necessário. Lembrando que hoje, já não se, dependendo da situação, se for assim, a livre demanda, aí todo mundo nós vamos fazer hipiso, já é considerado uma violência obstétrica. Só vai ser feito se for extremamente necessário e considerado por quem está ali atuando. O que que cabe ao técnico de enfermagem? Participar dessa programação da assistência, executar ações assistenciais exceto as privativas do enfermeiro, o técnico da enfermagem, por exemplo, não faz exame de toque, participar da orientação e supervisão do trabalho da enfermagem em grau auxiliar, lembrando que no artigo 15 da nossa lei de exercício, sempre sobre a supervisão do enfermeiro, o técnico não atua sozinho, seja na rede pública e no hospital. Ah, eu vou fazer uma consulta de pré-natal, o enfermeiro tem que também estar junto. Estou falando especificamente da enfermagem. No decreto, ampara ainda que ao enfermeiro cabe a prestação da assistência de enfermagem à gestante, à parturiente, à puérpia e ao recém-nascido, acompanhamento da evolução do trabalho de parto, execução da assistência obstétrica, participação nos programas de treinamento e aprimoramento. Isso nós temos que qualificar o nosso pessoal para que eles façam, tanto nas ESF quanto na unidade básica de saúde, o pré-natal. Que a princípio no caderno já da atenção básica prevê uma consulta com o médico e uma consulta com o enfermeiro, uma consulta com o médico e uma consulta com o enfermeiro, integrada exatamente. Deixa eu ver onde eu estou. Olha, participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada para essa assistência. Que é esses exemplos que eu dei. Na casa de saúde, eles têm várias tecnologias apropriadas para o alívio da dor, não de forma especificamente de medicação. Com tecnologias, inovações. O doutor, acho que vai contribuir bastante do Sofia Feldman que apareceu agora na televisão semana passada. O doutor Francisco já falou um pouquinho para nós. Tem a massagem nos pés. Então, tem várias ações que favorecem. A enfermeira especialista cabe o que? Prestação da assistência a parturiente ao parto normal, identificação das distócias e providências até a chegada do médico e a realização da episiotomia e episiorrafia, conforme eu já falei. o técnico no grau de nível auxiliar e ainda tem o parteiro. Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente acha que tem 50, 55 parteiras, que antigamente elas tinham que ter na carteira, no registro profissional, como parteira, tem que estar escrito na carteira de trabalho, mas nós temos algumas ainda. Até a região da fronteira, ali para a subseção de Uruguaiana, tem bastante situação que tem parteira. A resolução COFEM 516, ela trata do que? Especificamente para o atendimento de obstetrícia. Então, do enfermeiro, do enfermeiro obstetra e da obstetriz. Em centros de parto normal, casas de parto e demais locais onde ocorra essa assistência. O que cabe ao enfermeiro aos três, então, enfermeiro, enfermeira obstetra e obstetriz, acolher a mulher, seus familiares e ou acompanhantes, avaliar todas as condições de saúde materna, assim como as do feto, garantir o atendimento no pré-natal, no parto e no puerpério através da consulta de enfermagem, promover modelo de assistência centrado na mulher para que ela seja protagonista da ação, garantindo a presença do acompanhante mais uma vez, adotar práticas baseadas em evidências, avaliar a evolução do trabalho de parto, adotando as tecnologias apropriadas, respeitando a autonomia e o protagonismo dessa mulher. garantir a integralidade do cuidado, registrar tudo no prontuário para a base legal nossa, acho que tanto para os médicos quanto para os profissionais de enfermagem, o que não está registrado é como se não tivesse feito para o juiz, então a gente tem que registrar, promover a educação em saúde, participar do planejamento da atividade de ensino, que é o que eu estou fazendo aqui agora, mesmo sendo da do COREI, promover participar do processo de educação permanente e participar de ações interdisciplinares e intersetoriais. Aos especialistas, então, ainda compete o que? Preenchimento e emissão de laudo de AIH, identificação das distócias e a tomada da decisão, a realização da IPIS, que eu já falei, e o acompanhamento obstétrico da mulher ao recém-nascido, desde a internação até a alta. Temos no nosso Estado duas decisões, uma que veda a participação do acompanhante, que a gente não pode proibir, o profissional da enfermagem, como é uma lei de 2005, que a gente tem que acatar, essa mãe tem direito ao acompanhante da sua escolha, e também sobre a participação dos profissionais de enfermagem na realização da manobra de Cristeler. Na Casa de Saúde, ali, quando eu apresentei, as enfermeiras obstétricas até contribuíram, que tem situações, a malha, mas tem situação, a própria médica estava no momento e ela falou, olha, tem situação que a gente tem que fazer a manobra, porque depois que trancou, não vai mais, então pode ser necessário. A princípio, a legislação diz que não se faz, mas ela não trata do contexto da situação. Então, diante disso, o que compete a nós? Registrarmos a necessidade de fazer, se for da sua autonomia, eu avaliei, enquanto enfermeira obstétrica, e é necessário fazer, eu vou registrar porque que eu estou fazendo. Ok? É assim que funciona. Então, assim, um ponto muito levantado pela entrevista com esses profissionais foi da falta de conhecimento dessa mulher. Ela chega no serviço sem saber propriamente o que ela vai viver. então isso dificulta muito a nossa atenção, nossa assistência, porque se se imaginar que é fácil, que nunca tem dor, enfim, tudo isso desfavorece a um trabalho de parto que pode demorar tempo, que pode, né, que tem medidas de alívio da dor em si, mas não é assim, ai, não vou sentir dor nenhuma. Não é assim, né? Ó, tento conversar um pouco, mais a respeito daquilo que a gente vai fazer, mas às vezes essa mulher não sabe do que eu estou falando. As mulheres nem sabem o que está acontecendo, algumas delas. Às vezes, na unidade básica, elas não têm noção, não sabem como funciona um parto normal e uma cesariana. Elas não têm muitas informações. Então, essa atuação da enfermagem, dos demais profissionais da equipe multi, desde o pré-natal, com certeza vai favorecer o empoderamento dessa mulher. Os profissionais de enfermagem, então, assumem uma postura de educadores, buscando o protagonismo e a alta confiança dessas mães. Capacitações são necessárias para integrar os programas de educação permanente e as práticas de educação e saúde durante o pré-natal são indispensáveis para o empoderamento. Acho que eu tenho o dedo pesado, né? Na assistência gestante, contribui de forma positiva para a educação e humanização desse parto, toda essa formação desse profissional. A especialidade, de modo que, mudou muito com a entrada da residência, desde a entrada das residentes, mudou, mudou muito pelo fato de que elas falaram cada vez melhor. Então, assim, com certeza, eu que cheguei aqui em 2012 para olhar hoje, em 2017, nós tivemos mudança no nosso cenário com a participação desses profissionais especialistas, né? Tanto da especialização quanto da residência e ainda temos algo a caminhar para melhorar nesse sentido. A assistência de enfermagem, então, ela é influenciada pelo contexto social e político. A situação atual requer um modelo de atenção à saúde das mulheres que acolha, identifique, promova a saúde e a realização da prevenção da violência obstétrica. A atenção humanizada, então, propicia que nós sejamos atores dessa assistência. Vamos acolher de uma forma integral e humanizada com segurança respeitando a vontade dessa mãe. Para realizar essa assistência adequada é previsto a criação de novas tecnologias, utilização de conhecimentos sistematizados que a gente tem para o pessoal da enfermagem a prescrição de enfermagem que é a resolução do processo do processo de enfermagem através da sistematização da assistência. E com isso foi elaborada uma cartilha para a prevenção da violência obstétrica que trata nada mais nada menos que o direito dessa mulher desde quando ela faz o teste rápido e dá positivo que ela sabe que está grávida até o pós-parto desde o pré-natal então o trabalho de parto até o pós-parto tá? Essa cartilha ficou disponível no site aqui da universidade nos produtos do mestrado com certeza ela está lá ainda e dentro assim a gente trata de uma forma mais específica com os profissionais de enfermagem e acho que assim agora em outubro nós tivemos uma situação do conselho federal de medicina da liminar que nós tivemos que paralisar os procedimentos de enfermagem né isso foi um auê e assim imagina a população ali que está acostumada que colhia CP com os enfermeiros enfim até que retomou após eliminar a princípio mas o processo ainda está em andamento então assim acho que cada vez mais nós temos que empoderar esse profissional nosso para os demais profissionais terem conhecimento de que é a autonomia nossa esse acompanhamento até do enfermeiro generalista como eu disse aqui o enfermeiro especialista tem a competência técnica técnica mas o próprio doutor já estava dizendo aqui né nós temos condição de melhorar muito mesmo sendo enfermeiro generalista que atua na atenção primária tá assim eu agradeço a oportunidade nesse diálogo então sobre o assunto a gente percebeu que está envolvendo neste trabalho os profissionais de enfermagem deixa lacunas por exemplo ter abordado esse assunto com os médicos né eu sei que faltou isso foi percebido mas isso vai ter que ficar para um outro trabalho né para um outro momento reconhecer o direito da gestante é o começo de tudo respeitando diante da segurança as suas escolhas a atividade de educação permanente é necessária a gente tem que estar sempre dividindo isso construindo porque que nem eu falei como é subjetivo o que pode ser para ela pode não necessariamente ser violência para mim né a atuação das enfermeiras especialistas contribuiu muito positivamente aqui para a nossa região a expansão e o reconhecimento da enfermagem obstétrica é essencial para uma assistência mais humana e mais digna requer mais estudo e desenvolvimento de novas pesquisas na área as referências e eu agradeço a atenção sei que assim é um momento uma fala muito legisla baseada eu não tenho dúvida que assim diante do que a gente viveu em outubro esse empoderamento tanto na da gestante esse protagonismo nós temos que estar discutindo cada vez mais ai porque a enfermagem em si pra cá a enfermagem em si a população teve dúvida será que o enfermeiro pode colher meu pré-natal pode fazer meu pré-natal pode colher CP então nós temos necessidade de fortalecer isso perante a comunidade e espero ter contribuído de alguma forma obrigada extremamente interessante vem bem de acordo com o que a gente está vivendo na nossa realidade do município de Santa Maria hoje não tenho dúvida que o caminho realmente é os processos de formação a informação e a construção desse profissional através do conhecimento da legislação da sua proposta de trabalho diretamente com a população porque pra a nossa vulnerabilidade é imensa e pra trabalhar com essa vulnerabilidade realmente o papel do enfermeiro é fundamental é fundamental o papel do enfermeiro pra trabalhar com essa vulnerabilidade e o fruto tudo vai ser o momento do nascimento da criança e o estresse que isso pode gerar no todo e depois então eu queria te perguntar uma coisa eu percebi que tu tem um material que tu está disponível na rede da Unifra teríamos como a gente fazer parceria pra disponibilizar isso em redes maiores na secretaria na nossa rede básica mas enfim site da prefeitura teria como possibilidade a gente fazer essa parceria essa cartilha que foi feita ela saiu com o logotipo assim embaixo ela tem o nome da Unifra porque foi feita aqui no mestrado profissional mas não não é patente ela fez ela é patente tua não não foi feito como patente foi feito pela instituição então é livre pode pode publicar pode utilizar pode até ver essa melhor forma de parceria porque assim enquanto cartilha se a gente for pensar em imprimir a cartilha aí tem um gasto você vai ficar um custo muito alto e o que a gente tem percebido que a população mais jovem usa demais então tem que estar disponível em redes para as pessoas acessarem exatamente tem essa possibilidade da gente fazer essa parceria tem sim ela impressa sim eu tenho um modelinho aqui que eu mandei imprimir posso estar passando para vocês olharem porque assim a impressão enfim é isso hoje as pessoas não usam mais de estar lendo cartilha então tem que ser em mídia até a gente pensar em tornar ela fazer uma parceria contigo de tornar ela com flashes hoje tem tecnologias para ter acessos rápidos a informações mais relevantes que busquem uma compreensão porque hoje as coisas são de consumo muito rápido então elas tem que ser repetitivas e de fácil acesso para uma grande grupo então de construir isso contigo se tu está disponível para essa parceria com a gente sim e até acho por exemplo assim a casa aqui que é uma que tem um mestrado profissional aí em formação que hoje nós temos oito oito mestrandos com vaga do processo de enfermagem que o COFEM que está financiando mais as vinte daqui da própria Unifra olha aí temos duas da rede com liberação para fazer o mestrado exatamente então assim eu acho que tem que ter essa parceria e esse produto já é da casa digamos assim porque foi feito aqui e ficou intitulado pela casa que era uma forma mais barata senão teria que ser patente então eu acho que é totalmente a vontade e até na na ação pública que a gente teve lá na câmara dos vereadores foi apresentado o deputado Valdeci já levou uma proposta de legislação estadual né o senhor vereador então assim é isso eu acho que a gente tem que construir todo mundo junto deixa eu te colocar uma coisa também que eu achei interessante nos teus resultados da tua pesquisa né tu zominaio conheço bem esse método tu falou do disso do da não da não fala com os médicos que eu acho que esse me parece assim porque o profissional médico ele é um parceiro ele parece que ele sai do processo quando ele desconhece como o paciente desconhece então será que não seria da gente se aproximar principalmente dos processos de formação do médico das residências médicas dos serviços médicos como todos nós temos duas faculdades no processo de formação junto com eles junto com eles para que eles possam conhecer esses processos e ver o quanto o tipo juntos somos fortes e podemos mudar essa realidade separados só vamos perder e a população mais ainda eu acho que a gente podia começar a construir alguma coisa nesse sentido também sou enfermeira e com certeza temos aqui um médico mais outro profissional enfim temos médicos aqui que podem até eu acho que dividir essa opinião conosco eu acho que a melhor forma é essa integração é uma equipe multi não tem como um não anda sem o outro e trazer outros profissionais para a roda trazer o psicólogo assistente social com certeza nutricionista exatamente no primeiro momento o fisioterapeuta o meu trabalho o mestrado profissional ele é elevado concomitante com o trabalho então tu tem uma quinta de noite a sexta que tu vem aqui e tem que fazer toda a sua função de trabalho as duas lá estão autorizadas então assim é muito rápido esse um ano e meio faz assim então não dava para ter uma proposta muito grandiosa e não fechar os professores cobram isso o objetivo e fechar isso então nesse sentido e a princípio como eu entrei mesmo usando a terminologia violência obstétrica havia um receio a professora Marta me apoiou muito mas vários professores falaram assim Amália só pelo tema violência obstétrica não vai passar no comitê de ética a instituição não vai abrir as portas para isso então calma então vamos primeiro com a enfermagem tem que ser uma coisa gradativa neste sentido daí eu peço desculpa eu mesma não gostaria mais de poder compartilhar mas eu acho que é um começo né Amália e viver isso com a medicina também é um começo agora tu tem um doutorado pela frente com certeza olha aí tenho trilhos o doutorado já pode ser baseado todo nesse caminhado e assim eu acho que a maior intenção desde que eu cheguei aqui em 2012 a gente tem assim hoje eu vejo aí na plateia tem mães né pessoas que estavam lá no dia que a gente foi lá na Câmara dos Vereadores então assim quando eu cheguei aqui em 2012 eu já recebi pais que naquele dia na Câmara dos Vereadores eu reconheci falei nossa eu falei contigo logo que eu cheguei e diante dessa situação da gente no Conselho receber um processo da Polícia Federal enfim foi por onde eu escolhi a violência obstétrica então assim nós precisamos caminhar para que isso melhore é essa a intenção maior e eu desejo de alguma forma estar contribuindo aí para a população para a cidade para todo mundo obrigada agradecemos a Mestre Amália destacamos a presença da representante do Grupo de Mães Mães na Luta contra a Violência Obstétrica Bruna Fani e do Vereador e Médico Francisco Redes convidamos o Sr. Edson Borges de Souza Médico Obstetra do Hospital Sofia Feldman para sua fala que é o Sr. Edson Borges de Souza que é o Sr. Edson Borges de Souza está bom? eu acho que viu pessoal podem fiquem mais à vontade porque a gente a gente conversa mais próximo é mais interessante mas também tudo bem se ficar mais confortável aí sem problemas bom eu tinha preparado uma apresentação sobre violência obstétrica mas eu desisti porque a Amália já falou aqui basicamente boa parte do que eu falaria então eu vou falar uma outra apresentação que eu tenho falado inclusive falei há três dias atrás em Porto Alegre até havia pessoas lá do H. Usme aqui de Santa Maria é uma questão da formação dos profissionais para assistir o parto essa questão da aproximação com os médicos é indispensável e realmente eu até falei com o Dr. Francisco um título de violência obstétrica como título ela dificilmente atrai os médicos para escutar e é fundamental o primeiro passo é que eles escutem porque na verdade o que tem acontecido é que os próprios médicos estão muito assustados com essa questão essa questão da violência porque é uma violência do modelo esse modelo que existe ele é violento então não tem como qualquer pessoa que esteja inserido nele que se formou dentro desse modelo mesmo de maneira involuntária será violento porque aprendeu dessa maneira então não tem outro jeito a gente não tem saída a gente fica preso e eu vou mostrar para vocês de que maneira que essa prisão é uma prisão muito forte as algemas são muito fortes a gente não consegue fazer diferente é igual a história lá do escorpião que todo mundo conhece é a natureza ele vai lá ele não consegue fazer diferente então a gente precisa mudar a formação e nós vivemos aqui e temos que enfrentar alguns desafios de formação bom eu sou esse aqui esse aqui é só o meu currículo meu currículo ele começa aqui essa aqui é a casa da minha infância meu pai achava na década de final da década de 70 trabalhava em Brasília no MEC mas teve uma hora lá que ele quis largar tudo para a roça e aí foi para a roça mesmo achava que o nível do mar ia subir no ano 2000 ia largar todo o litoral tudo que fosse baixo aí achou essa terra essa cidade no centro de Minas é bem alto bom aqui estou eu depois gente está fazendo muito barulho é eu me formei em obstetrista em 2002 olha como estou sorridente todo formando fica sorridente e todo formando tem um outro problema que é muito comum é gente realmente se tivesse gente aqui mais perto ia me ajudar tá certo porque eu preciso de fazer algumas perguntas eu preciso de gente perto para eu poder perguntar porque talvez até dispense o microfone se ficar mais perto ele realmente está dando um ruído gente vocês são estudantes enfermeiras formaram há pouco tempo ou há mais tempo há mais tempo é tá certo mas deixa eu te perguntar ó tá vendo eu preciso o que que você acha que eu estou pensando não talvez isso também está incluído mas o que que geralmente pensa uma pessoa que acabou de formar principalmente se for médio também 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 mas tá bom gente mas tudo bem eu estou pensando isso tudo mas tem uma coisa que caracteriza muito um estudante de medicina um residente de medicina porque na verdade ele já começa a pensar assim a partir do segundo ano ou terceiro ano a hora que ele forma então ele pensa assim eu sou foda tá eu sei tudo então é eu sou foda é isso que geralmente pensa então a gente pensa assim aqui estou eu já depois de um certo tempo sumiu o sorriso né não sei por que mas sumiu o sorriso o que que será que eu estou pensando agora as coisas não eram bem do jeito que eu imaginava né não é bem assim tá essas aqui são são dois colegas essas duas meninas são residentes que formaram ano passado e esse aqui é o João Batista que é mais já formou há mais tempo então gente só para sintetizar eu estou no meio deles eu não sou tão novinho quanto elas mas também ainda não sou tão velho quanto o João Batista que ainda é novo né e eu trabalho nesse hospital que chama-se Sofia Feldman Sofia Feldman é a maior maternidade do país o microfone é necessário para o filme é bom então essa maternidade é a maior maternidade do país em número de nascimentos são mil partos todos os meses então em um ano são 10 mil nascimentos é bastante gente e essa maternidade ela tem uma característica que a diferencia de outras em várias partes do país quem faz todos os partos de risco habitual aí são enfermeiras então algumas mulheres que tem risco habitual elas chegam na maternidade ganham seus bebês e saem da maternidade e o médico não dá notícia né elas assinam o Laude AIH fazem a prescrição pós-parto assinam o sumário de auto e vão-se embora e a gente se está tudo bem vocês vão ver que realmente é isso que é o que se faz em várias partes do mundo isso é uma coisa perfeitamente legal bom aqui esse hospital foi muito importante para a minha formação porque aí eu aprendi várias coisas que eu não sabia apesar de achar que sabia tudo ou sabia muito então nós vivemos hoje essa questão do parto um momento crucial porque nós reconhecemos que existem problemas como foi mostrado aqui a questão da violência nós sabemos que é necessário mudar mas a gente ainda não está sabendo direito como que muda isso e porque para mudar mudar o modelo é preciso que as pessoas saibam como que é o novo modelo e o problema é que as pessoas que estão encarregadas de mudar elas não sabem o que fazer elas foram formadas em outro modelo elas precisam modificar então nós temos aqui um certo desafio nós precisamos e aqui estão o que a gente tem dito o contexto dessa apresentação chama-se APSION não sei se vocês já ouviram falar do APSION APSION é um projeto do Ministério da Saúde que chama-se aprimoramento inovação no cuidado e ensino em obstetrícia e neonatologia ele tem o objetivo de mudar a formação então são 100 hospitais universitários hospitais escolas no país inteiro incluindo aqui um hospital de Santa Maria que é um hospital que também está incluído nesse programa bom eu vou aqui discutir com vocês quatro desafios importantes eles se complementam e se sobrepõem em primeiro lugar nós precisamos inspirar nos estudantes ou fascínio pela normalidade a normalidade é muito interessante mas a gente tem nós que somos estudantes todos nós a gente tem uma certa a gente não gosta muito do que é normal a gente gosta daquilo que é exótico que é diferente é aquele caso interessante que aparece na enfermaria vamos lá gente tem um caso ali muito interessante diferente isso é em todas as áreas do conhecimento na saúde mental por exemplo o que desperta o interesse é aquilo que é normal o estado ordinário o comum não chama tanto atenção e isso gera um problema muito grande existe um dogma na obstetrícia que é o seguinte a normalidade só pode ser definida retrospectivamente só depois que passa que o bebê nasce é que a gente pode garantir que aquilo foi normal olha que coisa esquisita isso tem consequências muito graves porque veja só se a gente não tem certeza conforme está afirmando aqui se a gente não sabe distinguir durante o processo se é normal ou não é melhor a gente tratar todo mundo como anormal porque aí a gente corre menos risco corre não a gente não vai correr o risco de errar porque não conseguiu identificar o momento em que o normal virou anormal então todo mundo é anormal todo mundo é doente todas as grávidas a princípio são podem ser patológicas é por isso que é melhor levar todo mundo para dentro do hospital tratar todo mundo como anormal colocar soro em todo mundo cortar fazer episiotomia em todo mundo porque a princípio a gente não sabe definir o que é que vai sair da normalidade então esse daqui é uma máxima da obstetrícia gente essa máxima é exatamente o contrário da obstetrícia a obstetrícia essa máxima ela mata completamente a assistência essa profissão gente quando eu falar obstetrícia e falar obstetras deixa eu antecipar eu não estou falando de médicos apenas eu estou falando de enfermeiras e médicos obstetras esses dias me chamaram a atenção você está falando só dos médicos eu falei assim não eu estou falando de obstetra se é enfermeira obstetra elas já estão incluídas nisso daí então quando eu falar obstetra é enfermeira e médico gente isso daqui é o contrário da obstetrícia qual que é a definição de obstetrícia estar ao lado ora se a gente está ao lado como que a gente não vai reconhecer a normalidade em tempo real ou seja quando ela aparece então é isso se nós estamos falando de obstetra que é o profissional que tem que estar ao lado óbvio que ele vai reconhecer a normalidade quando ela aparece não é depois que tudo passa então a gente precisa reconstruir essa esse dogma nós vamos fazer uma análise crítica disso nós não podemos aceitar isso como uma verdade porque se a gente aceita isso como uma verdade nós realmente vamos comprometer a nossa interpretação em 1991 esses dois professores professor Faundes e Secate que são muito conhecidos obstetras conhecidos no país inteiro eles estavam analisando a questão da cesariana no Brasil por que que ela cresceu tanto gente a explicação deles era simples olha em relação a distócia que é o parto o trabalho de parto anormal que é uma causa comum de cesariana mas inclui outras indicações também o que acontece é que não raramente isso é resultado do desconhecimento da variabilidade da normalidade do parto há pouca motivação para se aprender como acompanhar o trabalho de parto e entender as grandes variações da normalidade então se a gente não sabe o que é normal é muito difícil realmente a gente vai fazer cesariana a gente vai tratar tudo como anormal e patológico é por exemplo isso aqui foi foi dito na questão da violência obstétrica ligar soro ou citocina sem uma indicação precisa sem saber sem ser sem haver uma necessidade identificada foi classificado como uma violência só que veja só a gente reconhece ah tá bom vamos fazer assim se for necessário então a gente liga mas nem sempre os profissionais sabem identificar quando é necessário porque também não sabe é é essa questão da normalidade e aí tem um problema muito grave na obstetrícia que são as definições de normalidade essa daqui é a curva de Friedman todo enfermeiro obstetra toda pessoa que estudou a questão da evolução do parto conhece essa curva ela é uma curva de normalidade ela fala por exemplo que a partir de um certo tempo a dilatação tem que acontecer um centímetro por hora se não for desse jeito é anormal tá essa curva foi definida pelo Friedman na década de 50 que é 1955 ele estudou 500 primigestas e ele viu que a evolução era mais ou menos desse jeito essa curva hoje ela já tem sido muito questionada porque apareceram a população mudou aumentou a incidência de obesidade a prevalência de obesidade os hábitos de vida modificaram então hoje a gente já não essa curva já talvez não valha mais como um modelo de normalidade e ela tem aqui uma outra questão que é a definição do período expulsivo que é o momento em que o bebê está nascendo ela coloca ali que se passar de duas horas por exemplo em uma mulher uma primigesta que não tem analgesia isso já começa a ser uma anormalidade é um período expulsivo prolongado portanto anormal o próprio Friedman hoje reconhece que não é assim não é assim e ele não tinha condição de falar isso do jeito que ele falou e isso gera um problema porque hoje a gente quando vai a mulher ela está lá no pré-parto e entra para a sala de parto já vira aquele desespero porque aí o bebê tem que nascer o que a gente fala para as mulheres faz força mãezinha que o seu bebê não pode ficar parado aí não isso é verdade não é isso não é verdade dessa maneira o próprio Friedman quando ele fez o estudo dele e avaliou 500 mulheres o período expulsivo dele mais da metade foi resolvido com um fórcepe ora se a gente aplicou um fórcepe e tirou o bebê pronto isso já não é normal não é do ponto de vista já não representa a normalidade no sentido de como que a coisa seria se a gente deixasse então o Friedman hoje ele eu coloquei aqui até em inglês para vocês acreditarem no que eu estou falando que é isso que ele falou mesmo então ele falou assim olha eu mesmo sempre me opus a tradição americana de limitar o segundo período a duas horas e a encorajar puxos intensos e sustentados em cada contração que nem sempre são no melhor interesse do feto ou da mãe então olha só o próprio Friedman em 2015 o trabalho dele é de 1955 eu até achei que ele já tivesse morrido mas aí está lá ele escrevendo essa carta que é uma carta importante fazendo uma autocrítica de algumas coisas que ele disse e também fazendo algumas propostas gente uma vez há uns dois anos atrás eu passei havia uma é um seminário em uma universidade e aí eu comecei a ler os títulos dos trabalhos que estavam ali expostos e eu encontrei títulos bem interessantes gestação gemelar com feto acárdico e evolução favorável do gêmeo normal gestante que evoluiu com miocardiopatia dilatada no puerpério imediato gestação equitópica com feto vivo gente olha como que a gente gosta do que é diferente é claro que isso é importante mas a gente talvez precise de estudar também aquilo que é muito comum e que não chama atenção mas que a gente também precisa conhecer por exemplo olha que relato de caso interessante condução do trabalho de parto e parto em uma gestante que originalmente não desejava um parto normal a gente precisa descrever essas coisas isso aqui é só ideia eu nunca vi esse trabalho não isso aí não existe é só ideia ou então outra ideia frequência de visitas à maternidade entre mulheres em fase de latência em uma cidade de 18 mil habitantes um estudo retrospectivo essa também é só uma ideia porque eu fiquei curioso para saber essa cidade é uma cidade eu fui a semana passada em Bicas Minas Gerais tem 18 mil habitantes gente todos nós sabemos que até a hora que se diagnostica o trabalho de parto uma mulher ela vai várias vezes à maternidade várias vezes porque ela sente dor ela acha que está na hora mas chega lá e não está quantas vezes que uma mulher vai à maternidade até que chegue a hora realmente é interessante saber nessa cidade não tem obstetra não tem enfermeira obstetra então todas as vezes que a mulher sente dor ela tem que ir na cidade vizinha ela tem que pegar uma ambulância e mandar para juiz de fora que está localizada a 40 minutos de lá então a gente imagine o transtorno que é isso de repente se essa cidade de 18 mil habitantes tivesse uma pessoa uma enfermeira treinada em simplesmente fazer o diagnóstico do trabalho de parto isso ajudaria ajudaria uma outra coisa que está também na definição de violência obstétrica é peregrinação excessiva é a gente não dá conta de atender a demanda dela no lugar mais próximo da casa dela outro motivo interessante outro assunto análise dos motivos que leva acompanhantes a chamarem a polícia ou a televisão em uma maternidade um estudo qualitativo por que que elas chamam vamos estudar tá a gente vai descobrir muitas coisas na maioria das vezes gente isso eu já observei na maioria das vezes quando chama a polícia gente eu estou falando porque no meu hospital chama também tá chama a polícia chama a televisão e na maioria das vezes quando a gente vai fazer análise do caso eles tinham razão realmente na grande maioria das vezes houve no mínimo falhas de comunicação e informação por parte da equipe tá e mulher em trabalho de parto precisa de muita informação os acompanhantes tem que ser informados assim em tempo real a cada 30 minutos se a gente não informa vai ficar insatisfeito e chama a polícia então a gente tem que estudar esses casos isso daqui não é anormal isso é normal é normal toda pessoa diante da incerteza ficar ansioso ou não como somos nós isso é uma reação normal do ser humano então a gente precisa entender isso pra poder abordar esse tipo de situação e aí entra a questão das enfermeiras obstetras e obstetrizes esses profissionais são especialistas em normalidade médico é especialista em patologia nós precisamos aprender uns com os outros os médicos precisam aprender com as enfermeiras em nossa maternidade em nosso hospital quem ensina o residente do primeiro ano de obstetrícia assistir parto não é o preceptor médico é a enfermeira então é dessa maneira porque nós queremos que a enfermeira ensine para os nossos residentes a normalidade o que é normal porque senão a gente não vai conseguir fugir desse modelo que nos leva a fazer coisas violentas e aí entra o segundo desafio que é desaprender várias coisas porque como nós fomos formados em um modelo muito intervencionista a gente aprendeu várias coisas a gente aprendeu por exemplo opa a fazer manobra de Cristeler mais de 30% das mulheres nas maternidades elas são expostas a essa manobra gente eu vou te responder a manobra de Cristeler ela nunca é necessária assim nunca 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 ela ser necessária é isso mas a gente precisa descobrir porque veja até nessa questão aí que você colocou que ela foi proibida é proibido que as as enfermeiras façam gente é até curioso assim representa uma eu não sei como que a gente chega nessa proibir uma coisa que não é necessária né a gente tem que proibir uma coisa que não e olha e outra coisa que nunca foi descrita que não está nos livros a gente tem que proibir de se fazer uma coisa que não tem recomendação para ela em livro nenhum realmente é uma é uma coisa assim muito triste que deixa a gente envergonhado né isso é um motivo de vergonha para nós médicos a gente proibir uma coisa que não tem necessidade gente o próprio Christeller o Christeller era um médico alemão judeu ele nunca descreveu essa manobra do jeito que se faz nunca né essa coisa de a gente firmar o braço lá no no outro lado da mesa de totomia fazer assim com o cotovelo ele nunca descreveu isso nada nem o próprio Christeller então essa manobra nem deveria se o Christeller deve estar achando assim deve estar se revolvendo lá no túmulo assim como que coloca o meu nome numa coisa que nem eu falei que era para fazer desse jeito né ele nunca descreveu isso ele quando ele fazia ele fazia uma pressão com a mão assim com a mão a mão espalmada no fundo e hoje a gente sabe que também nem isso é necessário e como que a gente descobre que isso não é necessário a gente tem que conhecer a normalidade a normalidade fala o seguinte se tiver tudo bem com o bebê a gente pode esperar até três horas em uma mulher que é uma primigesta é ah mas e se tiver um problema com o bebê a gente tem outras soluções a gente se o bebê tiver muito alto às vezes a solução é cesariana mas na maioria das vezes não é na maioria das vezes não é quando a gente dá esse tempo a única coisa que a gente tem que fazer é escutar o coração do bebê tá certo e como que a gente descobre isso essa questão do tempo gente não significa que apenas 5% das mulheres terão durações superiores a esse período a grande maioria vai evoluir em meia hora em uma hora 15 minutos é que é completamente irreal isso aí não não existe salvo casos excepcionais de períodos possíveis muito rápidos mas isso a gente precisa entender e eu percebi uma vez eu vi esse entendimento acontecer na minha frente eu assim como uma iluminação divina mesmo tá eu estava fazendo uma apresentação e bem na minha frente havia um médico militar tá qual estava sentado na minha frente e além de ser militar ele estava fardado inclusive com o cap e ele era alto muito forte tá e ele estava bem na minha frente ele estava me olhando com os olhares assim fixos tá certo eu falo assim poxa se eu falar qualquer coisa que desagrada ele vai me dar ordem de prisão aqui vai me levar preso e eu vou ter que alguém vai ter que me tirar aí ele escutou essa coisa né e muito sério e depois a gente tinha uma vivência prática na maternidade que a gente foi acompanhar um período impossível e esse militar falou assim poxa eu sempre fiz o cristelé porque eu sempre achei que fosse necessário mas se você agora está me falando que a gente pode esperar mais agora eu entendi que realmente não precisa e aí ele chorou né o entendimento caiu sobre a cabeça dele a gente tem que ter segurança pra isso o que há a ser feito é escutar o coração do bebê a cada cinco cinco minutos se tiver tudo bem e dá apoio para a mulher gente uma mulher que ela está nos braços do companheiro que ela a gente usou métodos de alívio da dor que tem uma equipe toda tranquila que não está cheio de gente a sala fazendo faz força faz força porque a gente vai ver que isso também não é necessário porque elas sempre fazem força tá fazer gritar demais também não faz diferença gente quando a gente está gritando faça força o que que a gente deseja o que que a gente espera com essa intervenção porque isso também é uma intervenção que nasce mais rápido e isso realmente é verdade quando a gente faz quando a gente fica falando o bebê vai nascer mais rápido do que se a gente ficar caladinho não a literatura mostra isso olha lá revisão da Cochrane 2015 duração do segundo período fazer o puxo dirigido que é a gente ficar falando ou deixar o puxo espontâneo que é ela fazer a força quando ela tiver vontade olha lá nenhuma diferença então por que que a gente fica falando força a gente causa mais ansiedade tá eu suponho aqui que todas vocês já tiraram carteira né e depois que a gente tira a carteira a gente chama os amigos a irmã o irmão pra estrear a carteira né só que quando a gente tá dirigindo aí fica um pisa no freio dá seta cuidado você vai bater é aquela falação a pessoa que tá ali dirigindo cala a boca a gente deixa eu fazer sozinha isso também uma paciente uma vez me chamou porque ela tava no período expulsivo no nosso hospital tá e tava cheio de gente falando porque quando tá uma sala de período expulsivo se tiver lá cinco pessoas um pediatra um médico obstetra um residente de medicina técnica de enfermagem e até a faxineira se tiver passando lá vão falar como é faz força todo mundo ao mesmo tempo gente isso é terrível a paciente chegou e falou assim doutor Edson por favor manda esse povo cala a boca né porque isso também é violência e é desnecessário não faz a menor diferença aliás atrapalha e tem outras coisas mais olha só isso tudo é coisa que a gente aprende a gente aprende também a ficar falando a ficar nessa gritaria toda a gente aprende que a gente tem que ficar lá com a mão no períneo assim de pendura no períneo da mulher e fica lá abaixando por que a gente faz isso qual que é o objetivo para nascer mais rápido também não tem a menor diferença para proteger o períneo de laceração grave também fizeram estudo esse estudo aqui isso aqui é uma revisão com também vários estudos em que compararam hands off versus hands on isso aí esse termo hoje é famoso todo médico ou enfermeira aliás principalmente as enfermeiras obstetras como que você maneja o segundo período hands on ou hands off hands on é mão no períneo hands off é mão fora do períneo e do ponto de vista de proteção chegaram à conclusão que também não faz a menor diferença do ponto de vista de proteção de laceração grave então olha como que a gente vai derrubando uma por uma as ações que a gente faz e que a gente aprendeu tá então a gente começa a ver que não precisa de forçar o fundo do útero que não precisa gritar para a mulher que não precisa ficar fazendo abaixando o períneo ah mas eu vou ter que cortar eu vou ter que cortar porque se não cortar vai lacerar também de maneira muito grave essa moça aqui é uma preceptora jovem de uma residência médica lá em Belo Horizonte em 2014 há três anos atrás eu até concordo com vocês quando vocês falam de parto humanizado isso ela me fala concordo acho o discurso bonito a gente tem que tratar bem as mulheres essa questão da violência é importante mas eu não consigo deixar de fazer isso não consigo gente por que ela não consegue deixar de fazer episiotomia vocês já ouviram falar lá daquele eduard mãos de tesoura gente o eduard mãos de tesoura ele tinha o coração muito bom vocês já viram esse filme ele é bondoso ele é bom mas ele não consegue deixar de cortar ele não consegue é isso no caso dele tem umas outras questões mas no nosso caso é porque nós acreditamos que é fundamental que se a gente não cortar também vai ter laceração grave então veja como que vai a nossa bondade a gente faz o mal pensando no bem a gente é assim a gente quer fazer o bem mas faz o mal a gente quer proteger o perino de laceração grave e a literatura também não confirma isso esse dado aqui é muito relevante porque esse hoje é o principal motivo que leva ainda as pessoas a fazerem o corte da episiotomia e a literatura mostra que a episiotomia seletiva só em alguns só em alguns e raros casos hoje cada dia mais raros a gente vai ter 1.5 lacerações graves a cada 100 e se a gente corta rotineiramente nós vamos ter 2.6 lacerações graves a cada 100 gente infelizmente nós ainda não descobrimos uma maneira de proteger 100% isso aí nós não conseguimos 100% de proteção de laceração grave não existe nenhuma técnica que consiga proteger 100% a gente trabalha ainda com um risco que é pequeno e por fim a posição é curioso que nesse processo de mudança às vezes o ministério da saúde as prefeituras as instituições tem comprado mesas diferentes as mesas de PPP que elas tem posições diferentes aí a gente chega nas maternidades para ver aquelas mesas lindas e caras e elas estão sendo usadas da mesma forma né então olha como que não é uma questão de recurso você coloca o recurso e continua trabalhando usando o recurso da maneira antiga é interessante mas é porque teve olha só como que se posiciona uma enfermeira obstetra para assistir o parto ela está lá elegantemente sentada na sua cadeirinha com as mãos enluvadas como uma dama aguardando o nascimento não ela está de joelhos né ela assume posições diferentes aí veio um colega também médico gente e fala assim eu não estudei nove anos para ficar sentado no chão aí vem sempre a gente gosta de brincar né aí teve lá uma pessoa que falou assim lugar de obstetra é no chão tá então é verdade a gente essa posição é de ficar na cadeira ela é mais confortável para o médico mas ela não tem benefício nenhum para a mulher porque também o que a literatura mostra que na hora do parto a mulher vai ter que ficar na posição mais confortável então gente isso só para mostrar para vocês como que são várias coisas que a gente precisa desaprender a gente aprendeu a fazer e agora nós verificamos que o período expulsivo é não fazer e desaprender é mais difícil do que aprender você sabe muito disso eu ultimamente tem tentado desaprender umas coisas e não consigo desaprender não em relação ao parto mas outras a gente aprende e aí você vai ver na verdade é até em relação ao parto eu aprendi que quando a gente faz cesariana a gente dá ponto no músculo e deixa o músculo fechado viu doutor e aí outro dia eu estava conversando com um cirurgião o cirurgião mas você faz isso isso não se faz mais há muito tempo como assim mas eu aprendi assim aí eu fui ver o livro que eu estudava e realmente nem no livro há 10 anos atrás falava que eu tinha que fechar aí eu estou tentando desaprender isso mas aí eu olho eu vou deixar isso aqui desse jeito estou tentando desaprender às vezes a gente finge até até os residentes ficam ficam incomodados e aí doutor você vai fechar ou não vai fechar eu estou fazendo um esforço para desaprender é muito difícil desaprender é mais uma coisa então é o seguinte agora quem que é capaz de ensinar médicos a desaprenderem a fazer essas coisas as enfermeiras obstetras são capazes disso porque elas aprenderam de uma maneira diferente aqui estão então tem aqui uma médica residente uma residente de enfermagem obstetra e uma enfermeira obstetra a gente só observa só observa e aqui tem uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado que o ensino os hospitais universitários tem que ter uma uma regulamentação ética a respeito porque não se pode ensinar parto para uma turma não se ensina para uma turma em nosso hospital a pessoa residente ou acadêmico de medicina só pode entrar na sala de parto se ele estiver acompanhando essa mulher desde que ela chegou se ela souber o nome dele se ela tiver criado uma relação de confiança com ele se não a hora que vai entrar porta na cara dele não entra não entra ah mas eu sou estudante eu tenho direito de aprender sim você tem direito de aprender o jeito certo o jeito certo é acompanhar é respeitar porque se não você vai aprender que a gente entra e sai de uma sala de parto a qualquer momento sem gente a gente aprende né que a mulher em trabalho de parto não tem pudor ela não tem vergonha gente olha que coisa as salas de parto em muitos hospitais elas são aquelas portas né de 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 vai e vem elas não tem maçaneta tá então porta de vai e vem a gente entra e sai sem dar satisfação pra ninguém né porta com maçaneta a gente tem que bater e perguntar se pode entrar então é assim que tem que ser uma sala de parto gente quando a gente tem uma sala de parto dessa maneira a gente começa a descobrir e as próprias mulheres que um período expulsivo de duas horas não é o fim do mundo isso é normal a mulher ela fica mais tranquila a gente tá manejando a dor então isso tudo é muito interessante muito interessante e aí entram outras coisas que tem tudo a ver com a questão da violência obstétrica que é a questão da autonomia a gente não sabe lidar muito bem com a autonomia dos outros é muito difícil mas a gente precisa ensinar pra quem trabalha com parto que nós temos que saber lidar com a autonomia respeitar os desejos e aconselhar de forma adequada tem que respeitar os desejos e nós sabemos que um desejo fundamental é a presença de uma pessoa junto tá e essa e essa costuma todos os hospitais tem isso tem isso de ser particular ou do SUS embora às vezes tem algumas interpretações que levam as pessoas a crer que não então isso aqui tem melhorado mas ainda existem violações da lei em alguns lugares fala-se que é só se for do sexo feminino gente gente a privacidade da mulher é fundamental não há como você não respeitar a privacidade mas mesmo em situações em cenários desfavoráveis porque os nossos hospitais são antigos e eles foram feitos construídos com outro modelo de atenção então a gente tem que fazer adaptações colocar cortina colocar biombos a gente vai adaptando porque nós não temos dinheiro para refazer tudo de uma vez então gente olha que coisa maravilhosa essas aqui são fotos lá do nosso hospital é muito bonito mas aí vem alguns outros questionamentos ah e se o marido desmaiar ah e se o acompanhante falar que vai chamar a polícia se não fizer cesariana e se ela tiver dois maridos é isso é raro mas tem e se o acompanhante tirar a roupa e quiser ficar dentro da banheira junto com a mulher sem roupa isso já aconteceu também no nosso hospital mas foi só uma vez o curioso que isso foi de madrugada e esse acompanhante era italiano e a mulher era italiana eles eram gringos então gringo né eles tem coisas diferentes né mas o fato é que ela chegou em trabalho de parto a equipe estava assistindo o trabalho de parto e aí de repente aconteceu isso o acompanhante tirou ela tinha a banheira ele tirou a roupa e entrou dentro da banheira junto com a mulher e aí a equipe que estava assistindo ficou assim ligou para o doutor Ivo para o diretor do hospital doutor Ivo o que que a gente faz o doutor Ivo continua assistindo faz de conta que está que é o seu dia a dia faz de conta que você está acostumada com isso e segue em frente né exatamente o pior é que diz que esse acompanhante gente o pior é que diz que esse acompanhante era um rapaz muito bonito então começou a ter uma as enfermeiras começaram a bater na porta para houve uma disputa para ver quem que ia assistir esse par mas enfim foi só um nós assistimos nosso hospital mais de 100 mil partos e foi só um um caso então a incidência é um para 100 mil é baixa né e nenhum brasileiro ou brasileira até o presente chegou mas gente os acompanhantes eles sim eles tiram a camisa eles às vezes ficam de sunga tá na sala de par de sunga aí realmente gente é normal isso eles querem há pouco tempo eu assisti um parto de uma amiga minha e foi realmente gente o modelo convencional tem muito medo do parto porque o modelo convencional não sabe o que é parto a gente fica assim é sabe o que é parto mas segundo aquele aquele dogma aquela premissa de que o parto é uma coisa que a gente só conhece de fato depois que tudo termina não é assim esse parto dessa minha amiga foi uma coisa e eles essas coisas se repetem toda a gente fica sempre maravilhado com isso porque é as coisas acontecem e a gente fica junto né gente os desejos das pacientes e suas consequências são condições com as quais devemos lidar tá então a gente tem que prevenir a queda do acompanhante se ele tirar a roupa a gente tem que lidar com aquilo se ele falar que vai chamar a polícia ou se ele for traficante tudo isso faz parte a gente tem que passar a ensinar de repente tem que ter no currículo uma matéria uma disciplina como lidar com o acompanhante em sala de parto e aí a gente tem que estudar esse assunto sempre aparece uma situação nova sempre aparece e tem umas que se repetem são muito comuns tá então a mulher ela quer muitas coisas quero que o meu bebê fique comigo após o nascimento o tempo todo e se tiver tudo bem não quero que aspire o marido quer cortar o cordão depois que parar de pulsar gente isso tudo é autonomia essa é uma sequência de contato pele a pele que eu fiz com o meu próprio celular e ela é muito bonito porque mostra que em 40 minutos 80% dos bebês mamam se a gente não atrapalhar se a gente não tirar do colo tá isso chama-se contato pele a pele imediato e continuado por pelo menos uma hora até que se conclua a primeira mamada 80% dos bebês fazem isso as maternidades tem muita dificuldade para fazer isso falam que fazem mas não é completo tá às vezes aspira seca depois que vai para a mãe ou então fica um pouquinho com a mãe sai do colo da mãe vai lá fazer credeca na quion depois volta para a mãe não é isso o recomendado é que fique de maneira imediata ininterrupta isso sim é o padrão e isso tem inúmeros benefícios que a gente já sabe melhora leitamento regulação térmica o bebê chora menos isso está medido e qual que é a vantagem assim o benefício prático imediato de chorar menos para um bebê a gente fala assim é bom o bebê chorar para abrir o pulmão vocês já ouviram essa frase? essa frase é totalmente falsa ela não é verdadeira o bebê nasce e chora ótimo mas é bom ele chorar e continuar chorando para abrir o pulmão isso não isso não é verdade tá isso tem problemas o bebê chora quando ele chora o que ele está fazendo consumindo as reservas de glicogênio estocadas que não são muitas e isso tem repercussão os bebês que ficaram em contato pele a pele com as suas mães e choraram menos tiveram uma glicemia 90 minutos após o nascimento 10 miligramas a mais isso é toda a diferença de um bebê normoglicêmico para um bebê hipoglicêmico então ele não precisa ficar chorando ou então ele fica lá ele vai e põe lá na balança e ele fica assim olha que bonitinho esse bebezinho gente esse bebê está estressado ele está sendo violentado também não pode o lugar desse bebê depois que nasce é totalmente aconchegado pele com pele barriga com barriga coberto por um pano aquecido essa que é a definição de contato pele a pele e tem inúmeras inúmeras vantagens e é muito fácil de fazer e não fazer hoje isso sim é uma má prática que tem que ser abolida e é muito fácil de abolir muito fácil não custa nada custa simplesmente a gente falar agora é diferente agora a gente às vezes tem que tomar algumas atitudes porque a rotina a gente está incorporada a rotina está incorporada em nós mas enfim isso é o contato pele a pele gente aqui tem uma coisa que eu queria fazer um parêntese é importante para o doutor Francisco que é vereador tem aparecido no país algumas leis de parto para o parto humanizado várias tem no São Paulo tem em alguns municípios tem no Maceió essa daqui é de Santa Catarina projeto de lei nem sei se foi aprovado e ele fala o seguinte fala isso tudo que a gente está falando que a mulher tem autonomia que tudo mais que ela tem direito porém na hipótese de risco a saúde da gestante o médico responsável pode restringir isso o médico responsável pode restringir isso então isso aqui não adianta nada então tem que ter cuidado quem me chamou atenção disso foi minha irmã minha irmã ela mora em Maceió e é ativista do parco aí ela me mandou a lei olha o que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de Maceió essa lei é um absurdo e o pior é que elas têm elas aparentemente parecem um avanço mas realmente se tiver cláusula desse tipo isso aí nós não aceitamos ou essa daqui olha durante a elaboração do plano individual de parto a gestante deverá ser assistida por um médico obstetra também não é verdade a elaboração do plano de parto é quem faz é a mulher ela por si mesma tem algumas orientações pode pedir orientação mas não é uma coisa não é o médico obstetra pode ser também uma enfermeira e é uma orientação então essa cláusula também não aceitamos ah mas e se ela quiser coisas absurdas se ela quiser por exemplo comer a placenta mas o problema dela o que nós temos a ver com isso e se ela tiver e se ela tiver duas cesarianas e o bebê tiver sentado e ela quiser o parto normal assim mesmo isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul né isso é um absurdo será que isso é um absurdo gente claro que a gente tem que esclarecer mas e se ela e se for uma mulher olha como que nós o nosso julgamento ele é enviesado essa mulher que quer tem duas cesarianas e o bebê está sentado e quer um parto normal é muito fácil a gente julgar e dizer que isso é um absurdo né não é é muito fácil porque realmente tem alguns riscos sai um pouco do padrão nos parece um absurdo e se for uma mulher primigesta risco habitual totalmente normal e ela chegar na maternidade com um colo de 4 centímetros 90% apagado uma fita de 34 centímetros e fala assim eu quero uma cesariana uai isso também não é um absurdo né a gente tende a achar um absurdo mas o outro não né o outro não então a gente tem que tomar cuidado e nessa questão da escolha sim autonomia é um princípio fundamental princípio fundamental autonomia todos nós temos que ter autonomia em tudo né então eu queria ver como que vocês exercitam autonomia como que você chama Fabiele nós vamos te dar duas passagens tá com tudo pago direito acompanhante pode levar a sua família uma é aqui para Cancun tá e a outra é para Síria viu você pode usar a sua autonomia para escolher livremente ninguém vai fazer nenhuma pressão sobre você você é livre para escolher e veja bem você está de férias você não está num momento de trabalho humanitário pelo mundo não tá é para férias mesmo onde Cancun gente maravilhoso aqui o exercício de autonomia tá só isso essa questão da autonomia ela tem sido colocada assim a mulher tem o direito de escolher claro claro que tem tá mas nós só podemos falar de direito de escolher quando as opções são aceitáveis são iguais tá ela escolheu mas ela escolheu as opções de escolha dela eram muito desiguais né como que ela vai escolher entre a Síria e em guerra todo mundo morrendo e Cancun ué não são coisas iguais que eu estou oferecendo para ela então se eu ofereço para mulheres cesariana padrão Cancun e parto normal padrão Síria isso não é correto né isso não é correto tá certo isso não é honesto sequer né isso não é honesto então é claro que eu não estou falando que cesariana é a Síria tá o que não pode é o parto normal ser a Síria isso não pode os dois tem que ter padrão Cancun tá porque aí eu vou oferecer para as mulheres olha você pode escolher tá você quer cesariana ou parto normal todos dois tem padrão excelente gente isso se faz na Inglaterra 1% das mulheres escolhem cesariana tá agora você vai oferecer parto normal que não tem método de alívio de dor que não tem acompanhante que não se monitora de maneira adequada ao feto e como se não não se monitora de repente de vez em quando morre alguém tá ele não escuta BCF de 30 em 30 minutos no primeiro período e de 5 em 5 no segundo quando está o bebê nascendo gente vai de vez em quando morrer alguém isso é fatal tá porque isso é um monitoramento abaixo do padrão então a gente tem que oferecer olha nós temos que ser honestos viu e é por isso que realmente eu fico assim muito entusiasmado com essa iniciativa aqui porque isso aqui é uma busca de honestidade que é o que todo mundo quer né nós queremos honestidade com o parto né nós não queremos partos desonestos viu a gente quer parto honesto pra todo mundo e por fim gente eu já tô acabando eu acho que eu já falei muito vocês já devem tá essa questão da equipe ah mas então você está acusando assistência ao parto gente eu não tô acusando nada aliás eu acho que eu não tô nem falando eu tô só pensando coisas aqui eu tô pensando em voz alta né mas enfim é nós precisamos de médicos e enfermeiras não é possível a gente fazer o sistema que se deseja só com médicos isso não é possível porque por mais bem intencionados é nós não vamos dar conta como médicos sozinhos é impossível é as enfermeiras obstetras isso daqui também tá claro em relação ao ciclo gravídico puerperal nós estamos falando aqui de pré-natal parto puerpério e cuidados com o recém-nascido se tudo se o sistema for bom e não houver necessidade de intervenção as enfermeiras obstetras elas dão conta de tudo absolutamente tudo esse arranjo de intercalar consultas médicas com consultas de enfermagem um arranjo eu acho que até mais político do que técnico é mais para a gente buscar a aceitação de um modelo em transição do que propriamente um modelo definitivo que é o que existe em outros países modelo definitivo por exemplo se a gente for na Inglaterra uma mulher grávida você está grávida quem que você procura? procura uma enfermeira obstetra e vai fazer pré-natal com ela e vai fazer parto com ela e vai depois ser cuidada no pós-parto com ela e ponto acabou não tem necessidade de outro profissional ah mas isso então vai tirar os médicos do mercado gente mentira não vai por que que não vai? porque os casos complexos e complicados infelizmente vão continuar existindo e esses são do médico o médico é importante que conheça o anormal e o normal isso é importante que esse aprendizado se faça no tempo de formação e como eu já mostrei a participação da enfermeira obstetra ela é fundamental para ensinar mas a princípio as enfermeiras elas são indispensáveis para o sistema existe aqui isso aqui é uma revisão publicada na revista Lancet em 2014 é uma série que avaliou o papel da enfermeira obstetra na assistência não só ao parto ao período gravídico puerperal e eles identificaram olha mais de 50 resultados de curto médio e longo prazo que podem ser melhorados pelo cuidado da enfermagem obstétrica inclusive redução na mortalidade morbidade materna e neonatal aí diz existe uma oposição fala o seguinte ah mas o parto humanizado não é seguro parto humanizado versus parto seguro gente essa oposição não existe parto humanizado por definição ele é seguro tá humanização implica segurança porque insegurança também é violência nós não podemos ter insegurança a gente tem que ter assistência segura sem enfermeiras obstetras e obstetrizes não é possível construir um sistema seguro não é possível isso aqui nós se a gente quiser falar assim não nós queremos melhorar o sistema então não tem jeito então tem que ter enfermeira obstetra isso aí é uma coisa básica básica e primária é tão básica que eu vou até repetir nessa frase num slide maior tá certo pra gente gravar bem viu a gente coloca um slide maior e eu até acho o seguinte aqui ficou apagadinho em azul mas sem enfermeira obstetra e obstetriz não é possível construir qualquer sistema não tem jeito na questão de parto tá e eu vou mostrar isso pra vocês como que isso é levado a sério e como que isso é aplicado em um país igual a Inglaterra por exemplo isso aqui é um jornal que eu tirei uma notícia do The Guardian em 2013 lá é um modelo diferente do nosso em que o cuidado como eu falei ele é centrado na obstetriz eles tem 20 mil enfermeiras obstetras na Inglaterra nasce a cada ano 700 mil 700 mil bebês no Brasil são 3 milhões tá só pra gente ter uma noção pra gente ver essa questão da enfermeira obstetra é mas eles ainda precisam de mais tá eles acham que é necessário mais 4 mil então eles tem 21 mil e precisam de mais 4 mil eles precisam de 25 mil enfermeiras obstetras para atender 700 mil nascimentos por ano e eles estão preocupados porque formar 4 mil pessoas não é tão simples mesmo na Inglaterra eles vão demorar até o ano 2026 para formar é difícil tem que abrir escola tem que abrir curso de graduação de pós-graduação de residência isso tudo não é assim tão simples e eles vão demorar até 2026 olha o que que falou lá a secretária de saúde lá do ministério é frustrante pensar que vamos esperar 13 anos até que as mulheres tenham o nível de suporte que elas necessitam uma geração inteira de mães e bebês não terão o suporte de que necessitam na Inglaterra então a conclusão que as mulheres na Inglaterra ainda tem um nível de assistência que pode ser inferior ao necessário no Brasil nós temos então 3 milhões de nascimentos e temos 5 mil enfermeiras obstetras eles tem 700 mil e tem 21 mil e querem 25 mil gente quantas enfermeiras obstetras que a gente precisa se for pra manter o padrão inglês que vocês viram lá que é uma relação de uma enfermeira pra 28 nascimentos ano nós precisamos de 100 mil tá aí eu fico assim a gente no Rio Grande do Sul tem 40 tem 50 diz que o Dória lá em São Paulo vai contratar 24 né abrir um concurso pra 24 obstetrizes gente nós não é isso que a gente tá falando nós estamos falando na casa das centenas e milhares tá então é um trabalho muito grande é por isso que realmente eu fico assim também entusiasmado de saber que tem um curso de enfermeira de enfermagem obstétrica aqui precisa ampliar isso mais abrir mais vaga porque a necessidade a demanda é muito grande nós precisamos de incluir mais gente ela falou aqui de nível de suporte que uma mulher em trabalho de parto necessita qual que é o nível o que uma mulher em trabalho de parto necessita do ponto de vista de suporte profissional precisa quem é enfermeira obstetra aqui então suporte emocional escutar BCF fazer dinâmica método de alívio da dor esclarecer dúvida dela e do acompanhante porque senão ele vai chamar a polícia pode esperar e vai chamar tá se a gente não informar ele vai chamar chamar o jornal e tudo mais então precisa disso precisa de caminhar com ela precisa de levar ela no banheiro precisa de beber água precisa de levar comida precisa dançar precisa escutar tá então precisa de muitas coisas eu vou dar só um exemplo aqui uma menina de 15 anos primigesta estava o parto induzido olha só o suporte que ela necessita ela internou aqui na primeira página do prontuário então começou a induzir o parto aqui na segunda página terceira página quarta página quinta página sexta página sétima página oitava página nasceu nasceu na oitava página né e isso aí implicou foram 36 horas 76 avaliações que foram registradas da enfermeira obstetra e as outras que sequer foram registradas a gente não anota quando leva água pra ela a gente não anota quando levou ela no banheiro a gente não anota quando a gente ficou lá fazendo uma técnica de massagem depois fez outra então o nível de suporte é muito alto tá nesse caso aqui o médico participou três vezes do caso e é pra mostrar essa paciente tinha pré-eclâmpsia pra mostrar que a atuação da enfermeira obstetra ela não se restringe ao risco habitual não se restringe no risco habitual é ela dar conta de tudo tá no alto risco o segmento é do médico mas o médico não tem como fazer um segmento adequado sozinho não tem jeito tá é impossível o que der conta de fazer isso a gente vai ter que fazer uma estátua pra ele colocar no meio da praça lá porque não tem jeito tá aqui tem uma outra coisa que ela incomoda né e talvez seja por isso que as vezes os médicos não participam muito desses eventos que é isso aqui olha modelos de continuidade do cuidado midwife led o que que é midwife led a lá midwife led o que que é vamos traduzir quem que é bom no inglês aí liderado liderado por parteiras poxa isso aí também aí existe uma questão de poder né porque a gente tem um modelo que ele é centrado no médico e agora nós temos um modelo que ele é liderado uai mas se tem se tem um se ela é o a líder que os outros são o que são subordinados gente nós não estamos falando de relação de subordinação mas de fato no modelo liderado pela obstetriz a gente que é médico às vezes fica com medo de achar que eu estou perdendo o meu poder tá mas não vai perder o poder esse modelo em que é liderado na verdade é porque é um modelo em que a enfermeira obstetra ela que administra o cuidado né ela que decide quando chamar o médico não é o contrário o médico no outro modelo é ele que decide quando pode ser da enfermeira não é assim no modelo liderado é a a enfermeira avalia a gestante avalia a parturiente ela tem competência para isso porque está no escopo da formação dela nós já vimos é elas são especialistas em anormalidades quem conhece muito bem a normalidade vai saber quando não está normal tá e esse é o trabalho da obstetriz olha não não doutor porque lá na nossa maternidade é assim precisa de mim não não preciso de você fica lá se precisar eu chamo tá fica na sua né gente existe redistribuição de poder existe mas por que que a gente tem que ter tanto apego assim a alguns poderes né alguns poderes não tem problema ainda mais se isso se traduz em aumento do poder da equipe se a equipe fica mais poderosa se a equipe fica mais eficiente e fica mais segura ué é tudo que a gente quer tá certo ah mas o parto é ato médico enfermeira vai substituir médico vai tirar espaço do residente gente isso daqui tem sido às vezes sustentado por interpretações equivocadas tá eu tô aqui no Rio Grande do Sul então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo porque aqui no Rio Grande do Sul tem algumas interpretações que elas às vezes são muito conservadoras por parte da própria representação da categoria médica que acha que o parto é ato médico diante dessa pergunta o parto é ato médico sim é ato médico gente outros CRMs mesmo dentro da categoria médica no Brasil falam que não é bem assim esse daqui que é lá de Minas esse aqui é do Ceará fala o seguinte é um ato médico compartilhado gente parto não é ato médico nem ato de ninguém é um parto é um ato que a mulher que domina é um ato dela mas se tiver que alguém assistir tudo bem a gente teria que dizer essa pergunta está até mal formulada o parto é um ato da mulher que pode ser assistido por quais profissionais pelo médico pela enfermeira obstetriz então no momento é isso tá médico enfermeira obstetriz esse aqui é um parecer no CRM mineiro doutor André Roquete inclusive meu amigo infelizmente faleceu ele fala que sim é um ato médico eu já não concordaria muito com ele tá certo mas ele ainda admite olha como diz como foi mostrado mas tem a lei da profissão da enfermagem que regula isso e ultimamente se a gente for perguntar vamos perguntar isso para o judiciário o judiciário também já avaliou isso e falou que não parto não é um ato médico exclusivo isso está muito claro na nossa legislação mas a gente tem que ficar atento porque tem interpretações muito equivocadas tá aí nossa enfermeira assistindo parto de risco habitual com acompanhante e ela ali dentro da banheira portanto gente realmente são quatro grandes desafios nós temos que inspirar nos estudantes o fascínio pela normalidade pelo comum precisamos incorporar isso em nossa prática de estudo isso tem que ser objeto de estudo e de prática segundo nós precisamos desaprender várias coisas mas isso a gente sabe que é mais difícil que aprender então nós temos que pedir ajuda tá temos que pedir ajuda mesmo temos que ter humildade para desaprender e aceitar ajuda terceiro temos que aprender a lidar com a autonomia os desejos da paciente e aconselhar as pacientes não desejam coisas absurdas nenhum desejo de uma mulher pode ser considerado absurdo não tem isso todo desejo é legítimo a gente tem que entender o desejo e ajudar olha em nossa experiência no hospital mulheres houveram mulheres que tinham desejos muito fortes e recusavam realmente qualquer tipo de intervenção inclusive cesariana mas nenhuma delas nenhuma delas quando orientadas no momento em que apareceu um risco que foi avaliado de maneira objetiva e segundo critério baseado em evidência de que realmente era um risco real e que foram comunicadas com tecnologias habilidades de comunicação adequadas nenhuma delas se recusou né a abrir mão daquele desejo quando defrontada com risco real o problema é que muitas vezes inventa-se risco define-se risco segundo critérios que não são corretos e por fim utilizam-se métodos de comunicação inadequados aí realmente nós vamos ter conflito e vamos ficar achando que elas são loucas e que desejam coisas absurdas isso não é verdade e por fim é preciso ensinar a trabalhar em equipe efetivamente médicos e enfermeiras e há grande urgência nessa mudança nós não temos tempo para ficar esperando ah mas vai demorar a Inglaterra vai demorar 13 anos para formar 5 mil enfermeiras obstetras e nós precisamos de 100 mil gente nós não precisamos de 100 mil porque as enfermeiras brasileiras vão trabalhar mais do que as inglesas muito mais né então se a gente tiver a metade delas a gente trabalha o dobro delas ganha a mesma coisa mas não tem jeito assim nós não vamos conseguir formar 100 mil tá assim rápido o fato é que a gente precisa formar mais tá então tem grande urgência nessa mudança primeiro porque esse assunto já é velho não é novo nós estamos falando disso desde 1979 desde a década de 70 que tudo isso que nós falamos hoje já era sabido tá esse aqui é uma conferência olha enfermeiras estudantes digitem no google esse texto aqui ele tem que ser lido porque ele é histórico é uma coisa de curiosidade bases fisiológicas e psicológicas para o manejo humanizado do parto normal doutor caldeiro barcia doutor caldeiro barcia é um grande ícone da obstetrícia profissional fantástico uruguaio devia ter ganhado o prêmio nobel da medicina mas era uruguaio então não ganha uruguaio não ganha nem acho que o brasileiro também não ganha tem que ser americano chinês japonês para ganhar alguma coisa e segunda coisa observem essa curva essa aqui é a curva de mortalidade materna na inglaterra desde 1860 80 até 1980 gente olha como que aconteceu até 1955 a mortalidade materna era imensa 400 mil óbitos por 100 mil nascidos vivos gente vocês imaginam o que é isso a cada 10 mil nascimentos 40 óbitos minha maternidade que faz mil partos mês seria 4 óbitos a cada mês imagina era assim que era no início do século cada mil mulheres que tinham filho cada 250 morria uma eles em 1950 eles atingiram torno de 60 a 70 óbitos por 100 mil nascidos isso daqui é o que existe no Brasil hoje tá então o Brasil hoje tem índice de mortalidade materna idêntico ao da Inglaterra há 70 anos atrás então esse é o tamanho do nosso atraso né isso é subdesenvolvimento realmente então nós temos que recuperar né desenvolvimento gente não é só ter shopping bonito rua asfaltada é ter mortalidade materna baixa né porém gente o problema é esse nós precisamos mudar o modelo mas os profissionais que estão que são responsáveis por mudar não sabem tá ou alguns não querem os que não querem isso é um pouco pior porque se não quer é difícil mas para os que não querem eu acho que a gente devia falar o seguinte volta no slide anterior tá você não quer mudar então arruma outro jeito para resolver esse problema aqui nossa mortalidade materna é inaceitável a insatisfação das mulheres é muito grande e outra coisa nós profissionais também não estamos satisfeitos a gente pergunta para os médicos obstetras quem gosta de dar plantão de obstetrícia quem quer continuar dando plantão de obstetrícia ninguém quer o povo forma e dali a 5 anos quer fazer ultrassom quer atender fazer só cirurgia letiva quer só ficar no consultório ninguém quer dar plantão de obstetrícia porque é muito insatisfatório gente plantão de obstetrícia segundo um modelo diferente é muito satisfatório é muito prazeroso porque a gente não vai trabalhar a gente vai lá para ver coisas bonitas é assim a gente vai para ver coisas fantásticas então é muito diferente agora a questão de não saber é essa questão dessa pergunta né às vezes a gente fala poxa mas você fala isso aqui para nós nós somos professores a gente sabe sim não sei a gente não sabe né o próprio isso aqui saiu no no jornal do CRM de Minas um médico lá também famoso em Belo Horizonte falando assim olha eu não estou tranquilo com esse negócio de mudança realmente não estou nada tranquilo porque olha só fica parecendo que o que fizemos era tudo errado e que uma nova ordem deve existir para corrigir assistência obstétrica que realizamos porque vocês estão questionando tudo tricotomia ocitocina questiona tudo e o pior ainda fala que a mulher que tem autonomia para decidir as coisas é o fim da obstetrícia está acabando essa especialidade é melhor acabar com isso e não tem jeito mais então gente de fato a gente vê que não sabe e eu queria mostrar aqui para vocês que realmente a gente não sabe e esse aqui é o nascimento da minha filha ela nasceu três anos depois daquela foto com aquele sorriso e com aquela petulância toda eu sei tudo eu sou foda né e aí a minha filha nasceu e ela foi submetida a todas as violências possíveis tá certo e eu estava ao lado e eu permiti tudo tá porque eu não sabia que era violência então isso aqui é um jogo de sete erros tudo que está sendo feito aqui é ou é desnecessário ou é prejudicial né ela sendo aspirada minha mulher em litotomia com episiotomia com um fóssip de necessário com um clampeamento de cordão precoce com a família apartada minha filha sem contato pele a pele longe lá no berço tomando banho sem necessidade meia hora depois colocando ela expondo ela tirar o vérnix fazendo um aspirado gástrico completamente desnecessário e absurdo e violento gente a gente fica assim a gente tem que pedir desculpa e aí eu tenho minha filha você me desculpa porque eu deixei que isso acontecesse e também com a minha mulher gente isso acaba gerando danos que são permanentes né construir uma relação depois disso é difícil tá então é essa questão é só para mostrar que eu tinha acabado de me formar né e as pessoas continuam se formando e ainda é precisando rever então essa questão do de aprender eu acho que passa por esses quatro desafios né eu queria agradecer isso aqui são os desenhos da minha filha né ela está cada dia isso aqui ela tinha esse desenhozinho aqui todo bonitinho ela tinha sete oito anos aqui ela fez com dez e agora ela tem doze e já é capaz de fazer desenhos assim muito bonitos né é impressionante ela tem um outro que ela fez antes de eu vir eu não coloquei aqui mas é maravilhoso gente está aqui o meu e-mail viu se vocês quiserem anotar para entrar em contato bom acho que eu falei já bastante né doutor e já falei mais de uma hora tá gente mas eu tomei a liberdade de falar porque primeiro porque vocês estavam aí assistindo e parece que não sei se estavam cansadas ainda mas a gente vai falando e de fato essa fala eu não consigo falar ela em menos de quarenta minutos não é porque é uma história né e a história tem um começo meio e um fim e a gente tem que explicar a história tá então obrigado a vocês obrigado pelo convite viu vamos às perguntas agora gente eu acho o seguinte né são oito e dez a gente tem tempo ainda bom acho que dá para conversar aí uma hora tranquilo vamos tomar um café aí vamos tirar uma foto com nós vamos nenhuma lembra do negócio vamos dar continuidade então o pessoal ao evento e convidamos o vereador e médico Francisco Herrisson para mediar uma roda de conversa convidamos para passar a frente o médico obstetra do hospital Sofia Feldman Edson Borges de Souza e a professora Cláudia Dias doutora em ciências da enfermagem E aí minut mil cabido a Pessoal, só para falar que vai ser aberta a sessão de fotos no fim do evento, tá? Bom dia. Eu acho que hoje o principal já se sentou naturalmente, como é que as coisas se encaminham naturalmente. Ele já se sentou aqui no centro, justamente porque ele é o nosso hoje, o nosso centro. Então, eu vou começar, vamos começar com as perguntas de vocês, dirigidas à professora Cláudia ou ao Edson, que está aqui. E a gente começa com as perguntas e a gente tem que fechar. Infelizmente, ele tem voo às 18 horas em Porto Alegre, então a gente tem que sair às 13 horas aqui do hotel. E ainda tem que almoçar, levar ele para almoçar. Então, primeira pergunta. Doutora Edson, assim, nem é uma pergunta, eu acho que é só um desabafo e uma colocação que a gente está... Eu estou maravilhada com a sua presença aqui, com a sua fala, com tudo, porque vem agregar tudo que a gente vem tentando fazer, e querendo e lutando dia a dia, porque eu sou enfermeira de uma maternidade de risco habitual, como eu lhe falei antes, e venho acompanhando as transformações, assim, que são muitas, porque faz oito anos que eu estou lá. E eu também aprendi a fazer episiotomia, colocar soro em todo mundo e todas essas questões que a gente sabe. E é bem difícil desaprender mesmo e aprender de novo, mas a gente consegue se a gente tem essa vontade. E eu acho que para muitos profissionais falta um pouquinho dessa vontade. Mas, aí até a Andressa falou que ela é um pouquinho mais nova lá na maternidade, mas isso acontece mesmo, isso é verdade, acontece. A gente sabe que acontece, o senhor é prova disso. E quando a gente ouve alguém falando isso, que é possível, que acontece, a gente ganha uma motivação a mais, porque não é fácil o dia a dia lidando com a equipe que nem sempre faz o que é bom. A gente também acaba, de certa forma, às vezes, repensando se aquilo que a gente está fazendo é certo ou não. E é muito bom ouvir isso. A gente fica com uma nova esperança e ter a certeza que a gente está indo pelo caminho certo. Então, eu quero, assim, lhe dar os parabéns imenso, agradecer muito a sua vinda aqui. Acho que foi de grande valia para todos nós, nós as enfermeiras aqui, todo mundo que está nesse empenho, há muito tempo já, está maravilhado com a sua presença. Eu queria, até agora, pensando, eu queria lhe perguntar assim, o que a gente nota é que os profissionais, eles, por terem uma bagagem mais, um tempo maior de profissão, eles são muito assim, eu faço isso há 30 anos, é a minha prática, não é bem assim, não funciona, a minha prática, que é a boa, não são tantas evidências, a gente ouve isso bastante. No começo, eu até pensava que eles tinham que ter um tempo, assim, tipo, há três, quatro anos atrás, até quando a chegada da residência enfermagem. Mas eu acho que esse tempo já foi, assim, dois, três anos dá para te refletir um pouco, estudar mais um pouco, querer fazer as coisas diferentes. E eu queria saber, assim, de ti, como é que foi essa construção para ter essa fala e ser hoje quem tu é? Porque tu se formou com aquele sorriso e depois tu viu que as coisas não eram assim. Como é que foi essa transformação? O ensino foi já nessa prática? Ou durante a formação tu passou por algumas coisas? Como é que foi essa tua chegada até aqui? Alô? Bom, eu acho, em primeiro lugar, essa questão da mudança de modelo, nós estamos vivendo um momento muito bom, apesar de todas as dificuldades. Sofia Feldman, que é a minha maternidade, ela já nasceu assim, sempre foi assim, desde a década de 80. Na verdade, a história da nossa instituição, ela começou com aquele artigo lá do Caldeiro Bárcia. O nosso diretor, que hoje tem aí 70 anos, e o João Batista, que era estudante de medicina ainda, eles leram aquele artigo e pensaram, nós vamos fazer desse jeito. E tinha um hospital na periferia de Belo Horizonte, que é o nosso, ele foi construído pela comunidade. Eles foram para lá e lá eles desenvolveram esse trabalho. Agora, não foi fácil isso aí, imagina Belo Horizonte, Minas Gerais é um estado conservador também. Belo Horizonte também, conservador demais. Então, eles sofreram muita perseguição. Até hoje, o nosso hospital, dentro de Belo Horizonte, ele é uma ovelha negra. Quando eu fiz a minha residência, eu me formei numa residência totalmente convencional, modelo padrão, antigo. E eu já sabia desse hospital. Mas, eu não ponho o pé lá naquele lugar. Tá certo? E me ensinaram isso também. Assinaram, era um hospital subversivo, um hospital fora do padrão. Mas, o tempo vai passando, as evidências vão se consolidando, os modelos de outros países vão aparecendo. E aí, de repente, o nosso hospital, ele virou referência para o Ministério da Saúde. Então, hoje, os nossos, Belo Horizonte tem seis grandes maternidades. Eles ainda enxergam a gente, os nossos residentes, quando eles vão para outros, eles sofrem bullying. Sofrem bullying. Poxa, você é residente lá do Sofia? Que coisa. Como que é? Mas, é o bullying, mas tem uma certa curiosidade. Eles são vistos como aquelas coisas, assim, meio curiosas. Eles ficam curiosos, querendo saber como que é lá. Como que acontece. Se é do jeito que eles escutam que é. Porque, entre o que escuta que é, escuta muita coisa que é falsa. Escutam umas coisas que são verdadeiras e outras que são falsas. Mas, a minha formação, realmente, foi nesse hospital. Porque, depois que eu me formei, eu tive um tempo no interior de Minas. Fiquei quatro anos numa cidade de 35 mil habitantes. E fazia, ainda, uma obstetrícia padrão. Essas mesmas coisas aí que a gente conhece. Aí, eu voltei, depois de quatro anos, voltei para o Belo Horizonte e fui trabalhar nesse Sofia. Porque eu quis saber, eu quero ir lá ver como que é isso. E acabou que eu fiquei, hoje eu só trabalho lá, não trabalho em outro lugar. E não dou conta de trabalhar em outro lugar. E se eu for trabalhar em outro lugar, só se tiver realmente uma equipe, uma gerência que esteja disposta a fazer mudanças. Mas, tem vários hospitais no país que já tem avançado em mudanças. No Nordeste, tem vários modelos. Tem casas de parto, tem hospitais médios que tem feito muitas mudanças. No Rio de Janeiro tem, em São Paulo tem, em Curitiba tem. Rio Grande do Sul tem um hospital Conceição também, que a gente sabe que, bom, não sei. Me dizem que tem mudanças, tá certo? Eu não sei exatamente porque eu nunca vi o cenário. Mas, pelo menos, tem tido alguns esforços. É claro que não é na velocidade que a gente gostaria. Nós estamos atrasados pelo menos 30 ou 40 anos. Então, essa questão da urgência, é urgência mesmo. Porque as coisas estão acontecendo. E se a gente não mudar, essas crianças aí, as mães continuam sofrendo. Mas, é isso. Eu não sei se você respondia. A minha formação pessoal foi assim. Agora, a gente, essa questão da resistência, ela tem um medo muito grande de perder poder. No meu primeiro dia que eu pus o pé nesse hospital, eu prescrevi lá uma medicação, sulfato de magnésio, e chegou a enfermeira e falou comigo, doutor, não é assim. Eu falei assim, não, é. Eu falei assim, não. Eu falei assim, não, é. Eu aprendi assim, por que que não é? Eu falei assim, não, aqui o protocolo é diferente. Você tem que seguir o protocolo. Aí, eu tive que baixar a cabeça e seguir o protocolo. E isso, os nossos residentes, a gente tem treinado eles com essa nova conformação de poder. Porque quando a gente fala que a enfermeira que ensina, então ele já fica sob os cuidados. Ele tem que prestar contas, é para a enfermeira. Muitas vezes, a gente está no plantão e vem o residente querendo discutir um caso que ele está seguindo. Aí, a gente devolve para ele, escuta, você já discutiu com a enfermeira? Ah, não, eu vim direto. E você? Eu falei, não. Você passa pela enfermeira primeiro. Se ela achar que precisa discutir comigo, aí ela vem me procurar. Eu não vou discutir com você. E é assim. E aí, às vezes, eles choram. Choram demais. Residente chora, principalmente os de medicina. Porque eles acham que eles são a chefia. E aí, às vezes, eles são questionados pela enfermeira. E aí, vem chorar no meu ombro. Ela não me respeita. Ela não confia em mim. Você fala, mas ela é enfermeira? Ela tem mais experiência com você? Você acha que devia confiar em você? Você é um R1, um R2 ainda, mesmo que for um R3. Confiança não é assim, não. Você tem que, primeiro, aprender, pelo menos do tanto, do mesmo tanto que ela sabe. Então, essa questão do poder, a gente tem que treinar. E o nosso chefe lá, que é o doutor Ivo, ele é muito convicto disso. Ele fala, tem que haver uma redistribuição de poder. Então, acontecem muitas coisas assim, que a gente não vê como que nós somos médicos centrados. Então, o nosso hospital, ele tem dois ou três médicos no plantão. E, às vezes, tem cinco, seis, sete, oito enfermeiras. Você viu lá que são muitas no plantão. E é comum que o médico reclame. Às vezes, ele vai reclamar lá para o chefe. Escuta, doutor Ivo, eu estou muito sobrecarregado. Somos só nós dois no plantão. A devolutiva, como assim, só dois? São só dois médicos. As enfermeiras não contam? Elas também contam. Elas também são parte da sua equipe. Então, essa coisa é um treinamento. A gente vai treinando. Eu mesmo também sofri muito. Sofri assim. Às vezes, você tem que construir... Você tem que reconstruir a sua personalidade para poder lidar com isso daí. É por isso que muita gente acha difícil, porque não aceitam. Mas a gente tem que treinar desde o aprendiz. A redistribuir o poder e ver que isso não significa perda. Porque a equipe fica mais forte. Agora, tem choro, viu? Tem muito choro. Sempre tem. Então, olá para quem eu não cumprimentei. Estamos aqui com um grupo também de mães. Nosso grupo de trabalho, na realidade, fiquei muito emocionada, particularmente, com a tua fala. E eu acho que essa é a evidência do quanto a nossa situação está caótica. Porque, a partir do momento que eu olho para o atendimento apresentado no Sofia Feldman, e me emociono com isso, como se isso fosse algo surreal e fosse algo que, uma dádiva e atribuísse qualificações imagináveis para isso, é aí que a gente percebe o quanto o nosso atendimento, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, está longe de ser humanizado. Quando a gente começa a vangloriar algo que é o básico, logicamente, não menosprezando, porque esse é o ideal de atendimento. Mas, sim, colocando em pauta o quanto a nossa situação aqui é terrível. E, enquanto mãe, minha história particular, se deu o desfecho da pior forma possível, meu filho faleceu. Isso aconteceu no ano passado, no Hospital Casa de Saúde, que é um hospital municipal aqui, onde nós temos, onde se tem o pessoal aqui da Unifra também trabalhando. E, muitos aqui, garanto que a maioria conhece o meu relato e podem perceber, mesmo a partir do meu relato, ou das outras mães do grupo que foram atendidas lá e se sentiram violadas, o quanto o básico, as relações de poder, a comunicação, a violação dos direitos básicos, o quanto as mulheres têm sido subjulgadas de todas as maneiras possíveis. Desde a negligência da queixa, do desejo, até a culpabilização de um desfecho, de um parto que não se sucedeu. Da maneira como se imaginava. E, tanto aqui, conversei contigo antes, né, nós nos emocionamos muito nisso, porque ter desfechos como o meu, como o de uma integrante do grupo que tem o filho hoje com paralisia cerebral, são desfechos que ninguém quer. Nem o lado de cá, né, nem o lado da equipe. No entanto, a gente percebe que o sistema favorece a isso, e as pessoas também deixam com que o sistema tome conta. Então, há, sim, uma responsabilidade no sentido da tua autonomia enquanto profissional, pelo menos é a forma que eu enxergo isso. E esse movimento que está acontecendo aqui, para mim, é muito emocionante, que é o elo, delegação. E, quando a gente fala, acompanhando as falas sobre as enfermeiras, sobre o pessoal, os técnicos de enfermagem, sobre os médicos, coloco uma, acrescento, as mães. E aí, as mães, qual é o papel das mães nesse cenário todo? A mãe primigesta, tem mães que chegam sem informações, e isso também é um papel do pré-natal, isso também é um papel de observação. E o que a gente está fazendo aqui, em participar desse movimento, em tentar unir nossas forças para tentar diminuir a incidência desses erros que acontecem nos nossos hospitais aqui, é muito importante para que a gente consiga ser reconhecida também, enquanto mães, nessa construção. não por, garanto que nós somos muito menosprezadas em termos de conhecimentos técnicos, mas a gente fala aqui de uma outra questão, que é a humanidade. E a humanidade, ela não permeia só os títulos que aquela pessoa tem, a humanidade permeia a questão da conversa, a recepção, o acolhimento. eu tenho a pior lembrança possível do parto, eu tenho a pior lembrança possível, um momento de extrema violação, eu sinto, toda vez que eu penso nele, e me emociono pensando, que foi um momento de tortura, como se eu tivesse sido amarrada, não aconteceu, e sido obrigada a fazer aquilo ali. E essas memórias frequentemente vêm à nossa cabeça, e isso também é preciso pensar, quais são as consequências dessas mulheres que já sofreram violência obstétrica e que estão aí nos seus lares com essas consequências permanentes, sejam elas físicas ou psicológicas. O luto materno, que é um assunto que entra, associado a esse tema, a questão da assistência às mães especiais, que também é associado a esse tema, a gente tem muito sobre o que falar. E eu observo que essa fala, a sua fala, que contemplou a manobra de Christeler, que são teclas que a gente vem batendo, mas que insistem, a gente percebe que ainda estão muito presentes em falas até dos profissionais da área, que atuam em mecanismos de poder, como o Corém, como essas esferas que a gente precisa trabalhar e conversar sobre esses conceitos. E a partir do momento que vem a conversa, a fala de um médico que contempla o que a gente luta, para nós é muito emocionante. Recentemente, tivemos algumas conquistas junto com o nosso grupo de trabalho, a gente atua ali na Câmara mensalmente, a gente tem uma reunião, e conseguimos, a partir da audiência pública que ocorreu, a criação, ela ainda vai ser efetivada, da Frente Parlamentar contra a Violência Obstétrica, que é uma premissa do que futuramente, provavelmente, vai ser a criação da lei contra a violência obstétrica. E a gente precisa, precisa muito de pessoas como você, de atuações como essa, de espaços como esse, em que ali no Coffee Break, conversei com uma enfermeira do hospital, que me atendeu, e trazer essa ideia de que nós não estamos numa guerra, não há lados opostos, nós estamos trabalhando para um único objetivo, que é dar um atendimento digno às mulheres, e também um trabalho digno aos profissionais, porque a gente sabe que o sucateamento dos nossos hospitais influencia bastante nisso. Então, eu na realidade não vou lhe fazer uma pergunta sem colocar essas questões e te convidar, logicamente, a pensarmos em projetos, em conversarmos sobre possíveis coisas que podemos fazer daqui para frente, porque o nosso grupo de trabalho vai seguir atuando, levo essa bandeira que provavelmente vai me acompanhar para sempre, e, então, eu estou muito agradecida por esse momento, acredito que falo em nome do grupo, e agradecida também pelo Francisco, pela organização desse movimento, junto com os demais, e a presença delas, porque, querendo ou não, a diferença vai começar a partir de vocês. lamento aqui por não ter mais pessoas, médicos, essas pessoas com as quais a gente tem que dialogar, não há jeito de pegar médico, não é para conversar, mas é a premissa de um movimento que provavelmente essa semana, no ano que vem, vai ter esse auditório lotado. Então, era isso. Muito obrigada. Como que você chama, Bruna? Gente, eu estou achando curioso aqui, que nós temos aqui os três sujeitos que realmente têm participado desse movimento. Nós temos as enfermeiras obstetras, nós temos as mães, e a gente tem o governo, que está aqui representado, um vereador, sempre é o do secretário, porque, realmente, quem está levando isso adiante no Brasil, essa discussão, são esses três atores. Infelizmente, os médicos não são protagonistas dessa mudança. Eles vão mudar a hora que eles verem que eles estão ficando para trás, eles estão ficando fora, porque, é claro que seria importante haver aliados dentro da, entre médicos obstetras, que vocês vão ter que mapear. Talvez exista alguém que, sempre tem, em todo município tem alguém que adere a esse movimento e que passa a ser uma pessoa muito colaboradora, um colaborador importante. Mas, é isso aqui. No Brasil, realmente, é lamentável para mim, que sou médico obstetra, para a gente sempre, a gente não conseguir trazer para a discussão. Agora, estrategicamente, porque a gente tem que pensar em planos, estrategicamente, a gente nunca consegue que eles venham. A gente tem que ir a eles de alguma maneira. Então, se eles estão lá na maternidade, a gente tem que dar um jeito de ir lá e conversar e arrumar alguma forma de provocar essa discussão de uma maneira que não seja possível. É evidente que essa lei do parto humanizado só tem que tomar cuidado para não cair nos vacilos que muitos têm cometido. Eles fazem leis, mas, na hora que você vai ver a lei, tem lá uma cláusula que desmancha tudo o que foi dito antes. Então, tem que ter muita cautela. Aqui, para nós, eu nem sei se foi aprovada a do Jean Wyllys, eu acho que não foi, a do Jean Wyllys, ela é uma lei muito progressista, eu acho que dificilmente ela seria aprovada naquele congresso, que a gente sabe muito bem como é que são as discussões ali. Então, os estados, eles têm feito suas leis e os municípios, mas, em geral, acabam sendo leis, mas para dar uma satisfação para a sociedade, que, na verdade, não é lei que realmente protege, é para dar satisfação. Ah, vamos, quer uma lei? Então, a gente faz uma lei aí que fica parecendo que a gente fez uma coisa... Então, faz um meio, vamos fazer um meio de campo com essas mulheres, com essas enfermeiras e fica assim, a gente vai enganando elas. Então, é o seguinte, eu acho que as mulheres, acho que desses três atores, que é o governo, que são as enfermeiras, eu acho que as mulheres têm um papel fundamental. A minha irmã, ela é, eu já falei, ela mora em Maceió, ela é coordenadora, ela era, agora ela é doula também, e ela, por muito tempo, ela foi a coordenadora lá do grupo de mulheres, elas tinham mais de mil mulheres no Facebook, no grupo delas, então, um grupo muito ativo, que atuou e continua atuando lá em Maceió, vai enfrentando as dificuldades, mas é um grupo que mobiliza a mídia, que tem que mobilizar, tem que mobilizar a mídia, tem que levar essa discussão para que mais pessoas participem. Então, eu parabenizo vocês, esse grupo, eu acho que, se eu falei coisas que vinham ao encontro que vocês queriam ouvir, vocês falam coisas que são coisas que eu preciso de ouvir para que eu continue animado, está certo? Vocês falam coisas que me fazem ter certeza de que o rumo é esse mesmo, a gente tem que ir no rumo de vocês, o que vocês querem, a questão da autonomia, está? É isso mesmo. Bom dia, eu me chamo Liane Riggi, e sou professora lá da Federal. Eu queria fazer um registro e um pedido de desculpas. O pedido de desculpas é, nós não nos mobilizamos, não conseguimos mobilizar o suficiente as universidades, especialmente a minha. O outro registro é que, quando ouvi, há algum tempo, a apresentação da Sofia Feldman na política de humanização, o Ricardo Teixeira fez uma pergunta que acho que vale a pena dividir com vocês. ele dizia assim, qual é o trabalhador mais importante? E aí, a gente fica procurando quem? Ele diz, tem, tem o trabalhador mais importante, só que não é sempre o mesmo. E isso nos dá um alívio, sabe? Porque nos ajuda nessa disputa. Não é um trabalhador sempre o mais importante, mas tem processo de trabalho que alguns têm acúmulos maiores para coordenar, levar. Então, isso é uma coisa fundamental para pensar o trabalho em saúde nessas áreas, da fronteira, que estão nos exigindo outros conhecimentos. Então, Francisco, agradecer. Bruna, eu te ouvi no rádio esses dias, lá na universidade. Acho que, isso que eu acompanhei, a audiência pública, a entrevista na universidade, esse momento, nós temos que, vocês lá na Unijuiz esses dias, tem que considerar como algo que vai dando amálgama para um processo local de Santa Maria que a gente tem a condição de bancar. Então, eu sou subchefe do Departamento de Saúde Coletiva, quero dizer, afirmar que a gente pode estar junto, inclusive, institucionalmente, porque nós trabalhamos na formação de muitos cursos da saúde, inclusive, o curso da medicina. Obrigada, e desculpem, não consegui participar. Isso, queria fazer esse registro. Bom dia, boa tarde, não se sabe, a todos e todas. E, nesse momento, eu acho que é histórico para a nossa cidade, ouvindo, então, vendo as residentes, as meninas que estão fazendo mestrado, ex-graduandos, em relação a essa plateia, as mães e os representantes também do município. Mas, eu acho, assim, a fala da Bruna é muito importante. Eu acho que a gente tem que unir forças. No momento em que nós temos, assim, uma instituição formadora que se depara com um modelo extremamente tradicional, que a gente vai para um local onde os profissionais que estão sendo formados ainda tem professores que ensinam no modelo tradicional. O que vai ser perpetuado? Vai ser perpetuado o tradicional. Onde está a origem da mudança? Está em toda a repercussão, assim, a das consequências desse modelo tradicional e também na vontade de mudar que nós temos, né, da enfermagem obstétrica. porque a gente, assim, há de convir que o marco da mudança foi a inserção da residência em enfermagem obstétrica no Hospital Caso de Saúde. A partir desse momento, eu, a Fabiele e mais algumas professoras fomos fazer capacitação no Rio de Janeiro, promovida pelo Ministério da Saúde. E, a partir daí, a gente volta com mais força para a cidade. Mas a gente sozinha, ao ditado, mandorinha não faz mudança, né? Só faz mudança quando a gente tiver a união. E eu acho que é isso que está faltando. E, assim, eu concordo que vai ser muito difícil a gente trazer e mobilizar que os médicos estejam participando aqui conosco. Porque a vontade de mudança não está partindo deles. A vontade de mudança está partindo da gente. Então, nós é que temos que fazer alguma coisa diferente para fazer com que eles vejam que existam outros modelos, que existem outras realidades, que não culpabilizando a formação deles, nem a nossa, mas é como a Fabiele disse, pelo menos querer mudar, querer melhorar. Isso já é um passo inicial. E o que a gente vê não é isso no nosso cenário. Quando a gente se reúne com as meninas da residência obstétrica, a gente vê muito choro. professora, eu me deparei com uma cena e eu fiquei de mãos atadas, eu não consegui fazer nada diferente. Agora, assim, eu não ouvi a fala anterior, mas eu espero que não tenha saído da boca de nenhuma das residentes que Cristelera é normal, que Epísio é normal, porque não é isso que a gente discute aqui no dia a dia, das nossas aulas, enfim, porque nós trazemos tudo que é baseado em evidência, que seria melhor para a mulher. Então, eu espero que não tenha saído de vocês essa fala e que a gente consiga trazer, fazer, ter estratégias se unindo para ter impacto na prática. Porque, de nada adianta o senhor, o professor Edson, estar aqui, de nada adianta eu estar aqui, as meninas, as mães, e a gente não conseguir mudar e ficar só na conversa. Então, assim, de conversa nós já temos bastante, mas a gente vai ter que ver assim, bom, a partir desse momento em que nós estamos aqui, o que podemos fazer para que a gente tenha mais autonomia no nosso espaço de trabalho? O que nós podemos fazer para que esses profissionais enxerguem um modelo diferente? Porque eles não querem enxergar, a gente vai ter que ir lá levar o modelo, eu acho, mostrar, entendeu? Porque acho muito difícil que talvez um ou dois queiram ir até o Sofia conhecer a realidade, mas vai ter que fazer uma sensibilização antes, porque daí um vai ter um evento, outro tem um compromisso aqui, outro tem um compromisso ali, e não adianta a gente lotar um avião, um ônibus, seja lá o que for, conosco. Nós já sabemos o que nós queremos, mas tem que ser com pessoas estratégicas que gerem impacto. E assim, eu trabalho tanto aqui na Unifra com a formação da residência, da especialização, na graduação, e trabalho também no hospital universitário como enfermeira assistencial. E o que eu vejo? Os profissionais que estão sendo formados no modelo biomédico, sim, são os mesmos que estão atuando no hospital que têm a residência. Então, para que haja essa mudança, nós temos pouca força, assim como, é assim que a gente se sente. A gente se sente com pouca força, pouca união. E essa questão, assim, de ter as mães, nos dá um pouquinho mais de força, de ouvir a sua fala e ver o que é possível, de ir até a Sofia, ir até o Rio de Janeiro e ver o que é possível, nos dá um pouco de motivação a mais. Mas, quando a gente chega lá no local de prática e tu vê situações em que tu fala e parece que é por gosto que vai fazer o oposto, só para dizer que tu não vai conseguir, aí isso nos coloca lá embaixo de novo e a gente tem que, aos pouquinhos, subir e ir batalhando. Não, a gente vai voltar de novo, vamos continuar e assim a gente vai. Caminha três passos, volta dois. Caminha mais quatro, volta um. E é assim que a gente está fazendo com os nossos avanços. Conseguimos muitas coisas? Conseguimos, mas é pouco ainda. Alô, me permita lhe responder. Eu vou responder no lugar do Edson, porque eu vou citar o Sofia de uma forma que, de repente, seria como se estivesse autoelogiando. assim, o que falta em nossa cidade, Cláudia, eu não, à medida que a gente dá esse protagonismo para o médico obstetra, o errado não é o médico obstetra. O errado é quem está dando esse protagonismo. O que falta aqui em Santa Maria, no meu entendimento, é o doutor Ivo. Doutor Ivo, doutor Ivo há 20 anos, há 20 anos atrás, ele decidiu mudar. Eu conheci o doutor Ivo como uma pessoa de uma simplicidade fora do comum. Porque a gente chegou lá, lá no Sofia Feldman, para sentar na mesa, lá para me apresentar, que eu cheguei lá, ele mandou comprar na padaria um saco com pão de queijo, botou a sacola com pão de queijo, falou, vamos comendo aí, vamos. uma pessoa de uma simplicidade e de uma grandeza. Porque você falar no doutor Ivo, que é o fundador do Hospital Sofia Feldman, é o pai, é a pessoa que comprou aquela briga. Então, eu acho que o que falta em Santa Maria é o diretor do hospital, o gestor do hospital, o chefe da clínica da obstetrícia, determinar, pegar aquela cartilha do nascer o respeito, pegar a cartilha e falar, a partir de hoje o hospital vai ser desse jeito. E ele tem que buscar, esse gestor, ele tem que buscar os parceiros que pensam igual a ele, como o Edson disse, é impossível que em Santa Maria não tenha obstetra que pense. Tem, tem, eu conheço que tem, tem. E por que o gestor se une e dá poder a outros que não pensam desse jeito? Enquanto o gestor, o gestor, eu tenho muita, muita tristeza, fica o meu, o meu protesto aqui, por não ter nenhum gestor, não da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Saúde, está aqui a secretária, estava a secretária, está a Suzana, mas da casa dos hospitais, porque quem pode mudar isso, não depende do plantonista. Eu fui chefe de equipe no Rio de Janeiro, montei a equipe da Traumato no hospital. Eu dei o perfil, eu disse como eu queria que fosse, eu determinei protocolos, eu coloquei, vai ser assim, assim, assado. Querem trabalhar comigo? Quem não quer, não vem. Então, assim, eu acho que hoje seria muito bom ter os diretores, chefe de clínica sentados aqui, para ver que é possível a mudança. a minha, eu dei a ideia, partiu da minha casa, da minha esposa, e a gente lá no Sofia, conhecer, e depois crescer a ideia, da gente trazer o Edson aqui, não é para nos envergonhar de como a gente está atrasado, porque se o Brasil está 30, 40, nós estamos a 60. Não é para isso, é para criar no coração de cada um, e eu disse isso ontem, criar a sementinha de que é possível mudar. mas se a gente não consegue trazer o gestor, a gente vai ter que trazer, nem que seja laço. A gente vai dar oportunidade do gestor, do administrador, dele mudar, mas ele tem que vir. Não adianta você, se você não, o gestor não vem, a gente vai exigir a troca desse gestor. O chefe da maternidade não vem, a sociedade e os políticos, e eu me coloco como político, não como médico, como político, a gente vai exigir a troca desse gestor. Se a gente esperar os 10 plantonistas da maternidade, médicos, mudarem, não vai mudar nunca. A gente tem que exigir a mudança no protocolo, o perfil da maternidade. O doutor Ivo podia ter, ele teve a chance de errar, assim como ele teve a chance de acertar, e ele optou por ser moderno. Há 20 anos atrás, ele optou mudar. E a gente está vendo o fruto hoje lá no Sofia. Então, a ideia, vamos dizer assim, a culpa nem o mérito é do médico. A culpa e o mérito hoje está em quem não acompanha as mudanças, é o gestor. O gestor escolhe o chefe da clínica, escolhe o chefe da maternidade, e o chefe da maternidade escolhe quem vai trabalhar na equipe. É assim que acontece. Ele vai determinar o perfil da maternidade que ele quer. Não é o plantonista que diz como vai ser a maternidade. É o contrário. A Liliane, a secretária de saúde, ela e a Suzana determinam como a atenção básica vai trabalhar. Não é o médico da atenção básica que diz como vai ser. Então, só para terminar, espero que cada um aqui tenha essa mente, isso na cabeça, uma certeza. Não é culpa e não é mérito do médico a mudança. A culpa e o mérito é nossa em escolher quem é o gestor do nosso sistema de saúde. Não é culpa do plantonista. O plantonista ele vai receber ordens. Ele é um profissional, ele assina ponto, recebe salário. O gestor é que tem que determinar qual maternidade eu quero. Eu quero a maternidade assim. e assim é que vai ser. Estou errado. Doutora, esqueci o nome da senhora de novo. Mas, Riggs, eu lembro do Riggs. É assim que acontece no USMI. O chefe da maternidade recebe a ordem do chefe de clínica que recebe a ordem de cima. Não é o plantonista que diz como vai acontecer. Então, passo a palavra. Tem uma jovem... Ah, eu acho que é isso mesmo. também acho fantástico. A verdade, gente, o que a gente espera do político é que o político faça aquilo que a gente quer que faça. É isso que a gente quer. Quem é político, a gente colocou o político no lugar onde ele está para ele fazer representar a nossa vontade. Então, o gestor é a mão do político lá dentro. Porque, se a gente for esperar o médico mudar por livre, espontânea vontade, realmente não muda, não. E outra coisa, essa questão da conduta, da evidência, ela ajuda demais, porque a gente sabe muito bem o que tem que ser feito, o modo que tem que ser feito. Claro que existem algumas variações individuais, mas o jeito que a assistência tem que ser feita, a gente sabe disso muito bem, isso está muito claro. Então, é isso mesmo. Não tem... E a questão do doutor Ivo e do... na nossa maternidade, qualquer pessoa que chegue na nossa maternidade e queira fazer diferente, ela sai, não pode ficar, nós não permitimos, porque a própria pessoa, às vezes, ela se sente mal e sai, mas quando isso não acontece, aí a gente tira. E isso acontece com alguma frequência, nós já tivemos em nossa maternidade anestesista tratando mal o paciente. Então, infelizmente, não pode ficar, não tem jeito. É motivo de exclusão quase que sumária, viu? É um profissional fazer qualquer tipo de abuso, de expor qualquer paciente a... Esse tipo de violência toda que a gente discutiu, não pode ficar, nós não... realmente o tempo já passou demais, nós não temos tempo mais não, não é? Nós estamos tentando convencer a pessoa a mudar. Olha ele que tem, não tem problema, não se adaptou aqui, sai, vai trabalhar com outra coisa, não se adaptou à filosofia da Sofia, sai, não tem a Sofia que tem a obrigação de pegar o burro velho, de um médico, com 10 anos de formato e transformar ele. É, não se adaptou, não vem para cá. Gente, eu queria só fazer um desabafo aqui também, nosso hospital, ele, o doutor deve ter te falado, nós estamos, subfinanciamento do SUS, né, é terrível, o nosso hospital a gente não sabe se consegue funcionar mais um ano, mais um mês, por conta disso. Então, pode ser que, em algum momento, a gente às vezes tenta fazer mobilizações em rede social, a gente sempre precisa de apoio, porque, é, está difícil, viu? Muito complicada a nossa, você viu lá, muito complicada a situação financeira do hospital e, mas a gente, enquanto, esses dias eu já estava conversando com a colega de Brasília, enquanto tiver alguma possibilidade, está todo mundo lá, nossa equipe é muito forte. E uma outra coisa que, os nossos residentes, quando se formam lá, e quando passam por lá, eu falo só, vocês têm que aprender a técnica, mas lembre-se que vocês aqui são como guerrilheiros lá, nós preparamos um guerrilheiro para a questão do par. Vocês vão ter que, a hora que sair daqui, vão ter que contribuir com essa mudança aí, em algum, onde for necessário. Então, a gente tem pessoas, nós temos já residentes que se formaram, só três turmas que se formaram, mas pessoas que são agentes que podem entrar e contribuir. Então, eu estou falando aqui que, se for necessário, em algum momento, a gente tem alguns que a gente pode exportar. É claro que a gente não pode exportar muitos ainda, porque a gente tem ficado com quase todos que ficam. Da que forma a gente fica com eles. Porque a gente precisa deles ainda para fortalecer a nossa equipe. Porque a nossa equipe está passando por um processo de renovação. Nós, por muito tempo, a gente aturou gente lá que não tinha como, porque não tinha quem ficar no lugar. A nossa maternidade sempre teve dificuldade de formar equipe. Por quê? Todos eram profissionais formados no modelo tradicional que iam dar plantão lá e aí eu tinha alguns que você fala assim, mas esse não se encaixa aqui. Só que aí não tinha outra pessoa. Agora a gente está formando e realmente a ideia é formar pessoa que tem o perfil que a gente quer. Agora, essa questão do Apsion, o HU, eles assinaram um contrato, um protocolo, eles vão ter que dar algum resultado aí. E o resultado é mudança. Vocês vão ter que monitorar isso daí para cobrar que isso aconteça mesmo. porque o que se deseja é uma mudança total no modelo. Nós não queremos meia mudança, é uma mudança completa e integral. Mas o monitoramento disso é fundamental. Eu acho que tanto do político quanto da sociedade, dos profissionais, quem está lá no HUsme tem que cobrar. Escuta, como é que está esse Apsion aí? Eu quero saber como que isso está andando. porque o resultado é a mudança total do sistema, do modelo. Eu só queria lhe perguntar, um dos critérios, por exemplo, que não foi incluído a casa de saúde é o número de partos? Para o Apsion, eu não entendi porque o hospital casa de saúde que tem residência em enfermagem obstétrica não foi convidado. Não, eu não sei qual que é o critério. Será que é o número de partos? Não sei. É, talvez. Mil partos ano está no projeto. Então, é isso. Mas nós temos mil anos, é cento e poucos por mês. Não, não foi solicitada. É, eu vou fazer esse intermédio porque eu acho que é importante que a gente participe com a casa de saúde. Agradecer mesmo, né? A gente precisa desse gás na cidade. dizer que a gente, eu vivo, né? Particularmente, uma dicotomia, assim, trabalhando como enfermeira obstetra no parto domiciliar planejado e trabalhando no centro obstétrico do USMI. Então, né? A saúde mental, às vezes, ficou um pouquinho perturbada porque são coisas completamente diferentes. Mas a gente está nesse meio porque tem uma esperança, né? E a gente está confiando muito no Apsion, né? A gente já soube da capacitação que teve em Porto Alegre e tem, né? Muitas forças contrárias, mas tem muita gente boa ali que está querendo mesmo que aconteça. Então, até agradecer porque as meninas também, né? Das mães aí, eu sei que tem que ter bastante coragem para vir expor sua história. Ao vereador Francisco também, né? Que a gente vê que está imbuído na causa realmente. A gente fica, às vezes, pensando, né? O que um ortopedista está fazendo nisso? Mas a gente consegue ver a sensibilização e é a partir daí, né? Não é porque é uma área diferente, né? A parte é um assunto transversal. E as meninas aqui, acho que a gente, né? Todo mundo está empolgado, está necessitando disso. Pena mesmo que não tenha mais pessoas aqui, mas a gente tem o dever de replicar isso, né? E de fazer acontecer. Então, agradecer muito, né? Essa mobilização, esse evento, a tua presença aqui e dizer que a gente está inteiramente à disposição e também estamos, né? Todo mundo unidos para que as coisas aconteçam de verdade. Muito obrigada. Gente, é... Para as enfermeiras, é... Eu... Nosso hospital, assim, é... Como eu contei aquela coisa no primeiro dia, elas me questionaram e... Acho que as enfermeiras, acho que todos nós que estamos nessa mudança, em primeiro lugar, a gente tem que estudar muito, né? A hora que for discutir, e eu vejo elas lá, quando elas vêm discutir comigo, eu tenho que ficar muito esperto, muito esperto, porque senão, eu falo coisas... Quando eu cheguei lá, eu vi que elas sabiam mais do que eu, na verdade, né? Então, elas... Eu, às vezes, tinha algum caso que tinha que ser conduzido de uma... Eu achava que tinha que ser conduzido de uma maneira, aí eu falava assim, vamos conduzir dessa maneira. Aí elas me olhavam, falavam, você tem certeza? Aí a gente já fica na dúvida, né? Você tem certeza? Aí eu falava assim, você acha que não? Como você acha que deve ser conduzido? Ah, eu acho que deve ser conduzido dessa maneira. Aí você fica... A gente fica na dúvida, né? Então, tá bom, vamos conduzir dessa maneira. Aí ficava observando, porque a gente via que... E hoje eu estou muito convicto disso. Gente, nós estudamos nos mesmos livros. A gente está trabalhando na mesma área. Então, são visões diferentes, mas, logicamente, a gente acaba sabendo a mesma coisa. E se a gente sabe a mesma coisa, estuda no mesmo livro, então, a discussão, ela tem que ser... Ela tem que ser... Não existe hierarquia. É lógico que, em alguns momentos da assistência, precisa de ter uma liderança. Essa é do cuidado. Essa liderança pode ser o médico ou pode ser uma enfermeira. Então, é dessa maneira. Essa questão da divisão de atribuições na assistência é que as pessoas, às vezes, não têm sabido como que divide isso. E aí fica com medo da divisão, acha que não vai dar certo. Mas, um segredo de ter uma divisão adequada, em primeiro lugar, realmente é saber muito. Acho que, para quem é enfermeira obstetra, quem é estudante, quem é professora, o caminho é estudar, estudar bastante. E esse vai ser o caminho do empoderamento de toda a categoria. E, porque, do ponto de vista de legislação, realmente não tem mais nada. A coisa já está feita. Não tem mais nada a acrescentar. A legislação é muito clara. Eu não sei por que as pessoas ainda ficam achando que não é. Fica, gente. Em todo lugar. Fica achando que o espaço da enfermeira ainda não está definido. Está muito definido. Isso aí não tem o que discutir mais, não. É só uma questão de discutir, na prática, a divisão de tarefas, de cuidado. Mas, então, é isso aí, gente. Está chegando a hora, a gente tem que encerrar. O Edson, ele já ficou a certeza de que ele volta. Se Deus quiser, vai ter um curso pela Secretaria de Saúde para atenção básica. É um curso que ele ministra. São dois dias. E aí, nós vamos juntos, vamos encampar o Edson aqui, prender ele aqui, mais dois dias, para a gente fazer o dia inteiro. A ideia é a gente fazer um dia inteiro para que os estudantes da medicina, tanto da UFSM, quanto da Unifra, e os estudantes da enfermagem, daí abre para todas as faculdades de Santa Maria, possam estar aqui. Seria uma coisa bem voltada para a formação. E esses novos, eles têm que ouvir de um médico, de um obstetra, uma pessoa de fora, de que isso é possível. E que lá eles estão fazendo e a gente aqui vai fazer. Gostem ou não. É, mas o sistema tem que mudar. Eles vão gostar. Então, os estudantes, eles têm que ouvir. Eles vão gostar. Sem dúvida nenhuma. Não tem como não gostar. Certo? Essa questão da gente achar de não gostar é porque não conhece. Quem não conhece, aí realmente acha que não gosta. Mas, quando conhece, não tem como não gostar. Isso é impossível. A gente não... Você não se tocar com toda essa maravilha do nascimento e não tem como a pessoa não se comover com isso. Inclusive, essa questão do convencimento conhecimento, a gente tem, acho que, três níveis de estratégia. A razão, a razão é um deles. O argumento técnico, você mostrar a evidência, olha, está aqui os estudos, tem tantos estudos que prova, que mostra que a coisa é desse jeito. Mas, é por incrível que pareça, tem gente que não se convence com isso. você tem que tentar tocar pelo coração. Aí, é por isso que hoje, a questão do registro das experiências, das vivências, ela também é uma maneira de você convencer. É razão, coração. E, por final, se não convence com nada disso, aí você tem que baixar a mão, né? Aí, você tem que vir com a lei, você tem que vir com a autoridade, com a gerência, com a gestão. acho que são três níveis de atuação. Nessa tarefa, nós temos que trabalhar nos três. A gente tem que tentar fazer eventos científicos, técnicos, mas, ao mesmo tempo, nós temos que mobilizar e tentar tocar pelas vivências, pelos depoimentos, pelas imagens, pelas figuras, porque isso também, às vezes, uma imagem vale por mil palavras, isso aí já está dito. Você mostra um filme de nascimento que ele pode ser feito, e existem vários e vários que são muito maravilhosos que tocam também. E eu, junto com isso, a organização da gestão, baseada, fundamentada na lei. Porque tem gente, porque o ser humano é diverso, tem uns que se tocam e mudam pela razão, outros pelo coração. infelizmente, uma parcela deles é só com a lei, é só com a imposição. Mas aí, depois que impõem, aí eles se convencem, relaxam, e aí ficam felizes. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço aqui de público ao doutor Edson, a figura maravilhosa e espetacular, se Deus quiser, vai estar outras vezes com mais tempo, até para a gente poder mostrar um pouco da nossa cidade, da nossa gastronomia, mostrar como Santa Maria gosta de receber bem os seus visitantes. Gente, mas eu já fiquei, eu fiquei muito emocionado, eu nunca tinha recebido uma carta assim de hóspede oficial de uma cidade, então eu fiquei, eu mandei para minha mãe, mandei para o meu pai, mas olha aí, eu nunca recebi uma carta dessa, eu só lamento ter chegado, cheguei meia noite, não tomei nenhum vinho aí na cidade, estou indo embora sem tomar um vinho, sem, eu queria vinho gaúcho, eu não posso falar que o churrasco eu comeria, porque eu sou meio vegetariano, não sou totalmente não, eu como peixe, frango e tal, mas... A gente assa, aqui no Rio Grande do Sul a gente assa tudo, assa cebola, assa frango, abacaxi, assamos, pão, pimentão, então, não, mas a gente ficar um dia ou dois sem comer pão de gênesis e a gente não morre também não, a gente consegue sobreviver. Tá certo. Então, pessoal, vamos, como diz, vamos ficar aqui na frente para a gente tirar uma foto. Mas deixa só, eu queria realmente ter a oportunidade na próxima da gente também conversar de maneira mais livre, porque acaba que durante o evento a gente conversa sobre muitas coisas, mas conversar livremente também sobre 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 a cidade, ver como que a cidade também isso também é muito prazeroso e é um dos motivos que me faz gostar muito de viajar, porque a segunda vez que eu venho em Rio Grande do Sul é essa semana, eu vim terça-feira, eu nunca tinha vindo assim no mesmo estado tão longe, duas vezes na mesma semana, eu vim terça-feira e voltei quarta para Belo Horizonte e vim sexta-feira de novo. e vou voltar daqui a duas semanas que eu vou em Bento Gonçalves discutir, eu estou indo a Bento Gonçalves a convite, viu? Pois é, gente, quem que me convidou para ir a Bento Gonçalves? Foi a residência médica de lá, viu? Lá do hospital do Taquini, 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 exatamente, qual que é a história? Porque a gente tem que ver, foi uma residente de lá que foi ao Sofia, ficou lá um mês, a gente recebe estágios de médico residente por um mês, as enfermeiras eu não vou falar porque eu não gerencio essa, mas de médicos a gente recebe estagiários de segundo ou terceiro ano por um mês, então foi uma dessas, ficou lá um mês, ela voltou e aí conversou com a chefia dela, a chefia me chamou, então eu vou lá para conversar com os médicos de Bento Gonçalves, eu espero que tenha enfermeiras também mas o convite originalmente foi da residência, então eu acho isso interessante, a residência está interessada em fazer mudanças, mas então é isso, eu agradeço a todos, viu gente, vamos tirar o retrato, né? e aí Legenda Adriana Zanotto